Olá pessoal, forte abraço a você assinante do Bande Esporte e seja mais um aviso muito bem-vindo ao canal de todos os esportes, vamos acompanhar a partir de agora o vôlei brasileiro em quadra diretamente da Basileia no ginásio San Jacob, você vai acompanhar comigo com Cacabizoc, Praia Clube de Uberlândia e o Cannes da França, torneio internacional, o top vôlei internacional realizado, eu repito, na Basileia na Suíça, que já é tradicionalista, está em sua vigésima sexta edição, torneio composto por seis equipes, são dois grupos, um grupo tem uma equipe representando a Alemanha, que é o Schwerner, o Krasnodar da Rússia, o Dinamo Krasnodar e o Volero Zurich da Suíça e no outro grupo, Praia Clube de Uberlândia representa o Brasil, o Cannes da França e a seleção da Suíça, já tivemos algumas partidas e essas partidas mostraram a vitória do Krasnodar sobre o Schwerner pelo placar de 3x0, o Cannes venceu a seleção da Suíça por 3x1 e mais cedo você acompanhou aqui no Bande Esportes, o canal de todos os esportes com Cacabizoc e a narração do Ivan Zimmermann, o Krasnodar vencendo o Volero por 3x7x0. Algumas curiosidades existem nesse torneio importantíssimo e já tradicional, como eu disse, e que nós vamos passando para você, assinante do Bande Esportes, no decorrer da partida entre Praia Clube e o Cannes da França. As jogadoras do Banana Boats Praia Clube, nos momentos que antecedem essa partida, já fizeram todo o trabalho de aquecimento, elas se abraçam, se cumprimentam, daqui a pouco serão apresentadas ao clube, aos torcedores, a jogadoras do clube de Uberlândia no Triângulo Mineiro e também jogadoras do Cannes. O Cannes vem de amarelo para esse jogo, eu até esperava o Praia Clube de amarelo, que é tradicionalíssimo este amarelo no time de Uberlândia, mas vem com o uniforme prevalecendo a cor azul, não deixando de ter os seus detalhes amarelos. É isso mesmo, Cacá Bizó, boa tarde. Boa tarde, Hugo Botelho, boa tarde, amigo Bande Esportes, mais um jogo do top vôlei internacional, torneio, como você já falou, Hugo, bem tradicional na Basileia, sempre realizado nessa época do ano e, dessa vez, quem vai representar o vôleibol brasileiro é o Praia Clube, muito bem representado, um time em evolução, que sempre fez um trabalho de base muito bom, vem se mantendo na Superliga, com bons resultados, sempre com o Spencer Lee à frente, um ótimo treinador de capacidade, que está tendo oportunidade agora, enquanto apresentam as capitãs, a Camila, do lado brasileiro. E o Praia Clube tem um adversário, o Cane, que nada mais, nada menos, seis vezes venceu a equipe, o torneio da Basileia, um time muito tradicional no vôleibol europeu e internacional, e eu acredito, Hugo, que essa vai ser a maior dificuldade do Praia Clube. É um ótimo time, tem chance, inclusive, de levantar o título do torneio, mas vai ter que enfrentar equipes mais experientes do vôleibol internacional. Então, o desafio do Praia está exatamente aí, vai ter a primeira oportunidade de disputar um torneio internacional desse nível, e já enfrenta o Cane, uma grande equipe, acostumado a disputas desse tipo, e o que a gente deseja é uma ótima sorte para o time brasileiro. Muito bem, apresentadas as capitãs do Praia Clube e também do Cane, e agora a arbitragem apresentada ao público, Stefan Grider da Suíça e Volker Schmens da Alemanha, são eles que vão comandar esse jogo entre Brasil e França no top vôlei internacional, e você vai acompanhar a partir de agora aqui no Band Sports. Praia Clube do Triângulo Mineiro, é um clube importantíssimo, eu até comentava, daqui a pouco a gente continua nesse assunto, vamos aí com as jogadoras do Praia Clube. 3, 15, 16, 9, 12, 17 e 8, são as jogadoras, vou traduzir, 8 e a levantadora Juliana, 16 a Michele, 3 a Nath, 12 a Herreira, 15 a Munique, 9 a Maiara e 17 a Tássia, Tássia e a Líbero bateu aqui a prévia do Cacab Zoc, então vai começar o jogo Praia Clube com a Juliana na levantadora, camisa número 8, 16 a Michele, 3 a Nath, 17 a Herreira, 15 a Munique, 9 a Maiara, a Tássia e a Líbero, as jogadoras se cumprimentam e a Lássia vem pra quadra. Na sequência vamos acompanhar também a apresentação das jogadoras do Gane da França. E tá frio lá, viu Hugo? Previsão pra hoje à noite era 3 graus. Igual aqui em São Paulo mesmo, né? Olha, primeiro vamos com os números pra ver se o Gacab Zoc acertou também, me parece que tem uma mudança ali em Gacab Zoc. Algumas mudanças, um a Bocan vem pro jogo, temos o pressa também, vamos aos poucos, passando pra você assinante do Bande Esporte, todas as jogadoras que vão iniciar a partida pelo time francês. E a número 5 também, Steuperaert. Steuperaert, Lia Steuperaert é a camisa número 5. Isso é normal. A Bocan com a número 1, é uma ponta e uma central, as mudanças. É isso, é normal, né Hugo? Num torneio como esse, onde o Gane já jogou, cerca de 4 horas atrás o Gane estava em quadra, fazendo um jogo dificílimo contra a seleção suíça. As alterações que o técnico Jan Fang faz, exatamente pra poupar algumas das atletas. Pode ficar tranquilo que a gente, com olhos de tigre aqui, como diz a música, ao fundo da banda Survivor, Eye of the Tiger, a gente vai procurar aqui localizar bem cada jogadora pra você do Canis da França. E como já disse o Gacab Zoc e o Yang Fang, o chinês é o treinador. De azul, prevalecendo. Essa cor mais forte não é preto não, viu gente? É um azul bem marinho mesmo, se aproxima do preto. São as cores oficiais do Praia Clube, da cidade de Uberlândia. É pro saco a levantadora Juliana. Bola em jogo, boa sorte às brasileiras do Praia Clube. É a defesa do Brasil, ó. No fundo a tácia, bola de ponta. E é o primeiro ponto do jogo, é ponto brasileiro, ponto do Praia Clube. Ponto da Monique. Ponto da Monique, uma das gêmeas. Aí o torcedor... Monique e a Michele, né? Isso, a Monique e a Michele são irmãs gêmeas e as duas chegaram à seleção brasileira este ano. A gente vai reescalar aqui a equipe do Cannes. A gente já viu ali que a Arcângeli, Kiara Arcângeli, é a Líbero que começa o jogo. É a camisa número 9. A prévia nos dava a Ortstit. Como a Líbero queria participar da primeira meta do jogo. Mas aí uma mudança feita pelo Yang Fang. E a gente identificando pra você que está nos acompanhando. Essa é a capitã da equipe do Cannes. Nadia Santoni. No saque, a bola bateu na rede. Buscou bem, lá embaixo, buscou essa bola a Nath. Foi de graça essa bola pra trabalhar bem a levantadora Antônia Evite. Deu defesa brasileira, ponto do Brasil. Outra mudança que a gente observa na prévia do Cannes. Vem a Bocan, 25 anos de idade, 1,85m de altura, com a camisa número 1. Ela inicia esse jogo também. No lugar da italiana, a Partenio. Muito obrigado, Kaká Bizocchi. Fala nas mãos da Antônia Evite. De manchete pro levantamento. Susti. E o ponto é brasileiro. Terceiro ponto do Brasil. Susti, foi Susti. Camisa número 17. É alemã. Aliás, é a Corina. É a Corina Susti. É a Corina, é a central. Essa que atacou foi a Ianeva. Explorou bem o bloqueio brasileiro. O que a metade está dando? Essa bola é pro Brasil? Não, não. Bola do time francês. Olha, nítido, né? O toque ali da Nath. Nath, essa brasileira, camisa número 3. Tem a proteção no braço. Saco da Eva e a Ianeva. Solta o braço direito na bola e a Ianeva. Bola ficou na rede. Ponto ao brasileiro. Quatro pontos do Praia Clube. Ainda naquela fase de aquecimento, né, Kaká? É, as duas equipes, a primeira, o confronto, né, entre elas na história. Então, é natural que acabem se conhecendo com o decorrer do jogo. Bola de ponta, deu defesa da levantadora Antônia Evite. Lá no fundo, soltou o braço na bola e a Ianeva. A bola caiu na quadra brasileira. Ponto do Cane. Quatro a três. E a gente vendo ali a Mayara, a brasileira Mayara, camisa número 9. Ela que sobe no bloqueio. Mas não conseguiu evitar, até que tocou, né, subiu o bloqueio. A bola bateu no bloqueio, mas caiu do lado o brasileiro. Ponto da equipe francesa. Resposta do Praia de costas, o levantamento da Juliana. Deu defesa. De três. Bloqueia o brasileiro. Ponto do Brasil. Dessa vez pegou bem a Mayara. Quinto ponto do Brasil. Cinco para o Brasil. Ou seja, cinco para o Praia Clube. Três para a França, três para o Canes. Veja de novo. Levantamento. A bola curta da Antonievich. E aí marcou muito bem a brasileira Mayara. Segunda. A bola da Antonievich. Aquele fator surpresa, Kaká Bizok. É, e é uma jogadora que gosta muito de atacar. Então as brasileiras precisam ficar atentas, tanto no bloqueio, quanto na defesa. E o saque é dela. Ana Antonievich. Apenas passou essa bola brasileira. A brasileira não, né? Jogadora do Praia Clube Herrera. Lá atrás a Tássia. Deu bloqueio. Caiu a bola na quadra brasileira. O jogo vai equilibrado. Ninguém consegue abrir uma margem de segurança no placar. Veja de novo. Deu, deu o bloqueio do Canes. Assuste e a Ianeva. Saco da Antonievich. Nas mãos da Juliana. Pega, né? Aí que a gente quer ver. Seis para o Praia Clube e cinco para o Canes. Você chamou a atenção ali da Michele e da Monique, que são gêmeas. Exatamente. Uma é ponteira a Michele e a outra é oposta a Monique. Ambas foram convocadas esse ano para defender a seleção brasileira e conquistaram logo de cara Montreux, Grand Prix, Sul-Americano. E a Michele havia sido defendida a seleção brasileira juvenil, Hugo, em 2005, sendo campeã mundial. A Michele, para que o assinante do Bande Esportes possa, do Bande Esportes, desculpe, possa localizar bem. Olha, ele está de costas agora. Camisa número 16. Atuando mais do lado de baixo do vídeo. E, consequentemente, mais do outro lado do vídeo, ficando a Michele, a Monique, a camisa número 15. Falando em Michele, apesar do erro de ataque da Centônia, a Michele acabou tocando na rede e deu o ponto para o Canes. Você vai se lembrar que eu falei da Herrera brasileira e eu corrigi, né? Jogadora do time brasileiro, Herrera Álvarez. São duas estrangeiras que tem no Praia Clube, a Herrera e... Qual tem uma outra jogadora do Praia Clube? Kimberly Glass, a norte-americana. Chamada cariosa, Madikin. Ela quer ir, manda a Elisha Glass, a levantadora. Sactamayara. Ficou na rede, essa bola, mais um ponto para o Canes. Pela primeira vez o jogo passa à frente no placar do time francês. E agora aquele tempo dos técnicos, né? Aquele tempo que a gente sempre brinca, o técnico quer passar a instrução, mas sobe o som e atrapalha a vida dele com a camisota. É a grande dificuldade nesse momento. E você falou da Herrera, Hugo. A Herrera está voltando essa temporada a jogar. Ela teve uma contusão, uma cirurgia, ficou fora da temporada passada, exatamente na fase final, quando o Praia Clube vinha fazendo uma ótima campanha e desfalcou o time nas quartas de final. A bola está atacando pelo fundo meio. Aconteceu o ataque fundo meio. Vamos no triplo todo mundo, que der na ajuda. A bola fundo meio dele, a Pag é um pouquinho mais pra si, você percebeu? Ela não é centralizada. Espera um pouquinho mais atrás, deixa a cobertura, a distância, pra se ele largar, se ela largar, a gente chega na bola na frente. Tassi entrou pra pingada, a menina bateu, tocou no bloqueio alugado. Então, espera, porque nós estamos no triplo, a bola vai estourar no bloqueio. Então, joga mais no fundo e deixa pra correr pra frente nessa largada se acontecer. Beleza? Spencer gastou todo o tempo na observação de uma das jogadas que mais estão acontecendo do lado do Cani, exatamente aquele ataque pelo meio da defesa, né? Pela posição 6, muito bem observado pelo treinador brasileiro, que ele quer que na medida do possível o bloqueio chegue sempre triplo e sempre compacto. 8 a 7, o Cani vai vencendo o Praia Clube. Volta o jogo, bora nas mãos da Juliana. E ali ele falou em triplo, bloqueio triplo, triplo do Canis. Bloqueou o brasileiro. Deu o rali no jogo. Bora nas mãos da Antonievich. Passou, de graça, vem essa bola. Pra Rira, nas mãos da Juliana. Tome pancada, deu defesa de novo. A levantadora Antonievich quem defendeu e aponta o brasileiro não. Aponta o do Cani. Essa bola caiu na quadra brasileira. Nono ponto da equipe francesa, 9 a 7 para o Cani. Olha que defesa da Antonievich. Espetacular. É, e a bola bateu no bloqueio brasileiro, que é do lado do Brasil mesmo. Forçou demais a Lia, que tem um sobrenome que é uma beleza, né? Steuperart. De graça esse ponto no Brasil. Aí ela foi convidada a se retirar, né? Dá uma respirada, buscar a concentração. Saca da levantadora Juliana. Tá encostadinho no placar no Praia Clube. Boa recepção. Nas mãos da Antonievich. Boa defesa do Brasil, Juliana. Lá do fundo. Ficou no bloqueio a brasileira, Michele. Ponta do Cani. É o décimo ponto. Veja de novo. Do fundo, levantamento da Juliana. Bloqueou duplo. E pegou. Assuste. Saco forte, difícil defesa. Juliana, de manchete, tentou consertar. Contou com a sorte o time brasileiro. Se pegaram a Michele no lance anterior. Agora, a Monique não gostou, né? Falou assim, é minha irmãzinha não. Ela foi lá e deu, trocou. Contou com um pouquinho de sorte como que a bola desviou. Não dá pra arriscar quem é. Você arrisca, Cacá? Essa é a Michele. Ó, você tem certeza, Cacá? Tenho. Então tá bom. E é ponto dela. No saque, ponto da Michele. Empato, jogo, Praia Clube. É, o Cacá estava certo. Agora explica pro assinante, por que que você logo disse que seria a Michele Pavão? Porque a Monique tinha acabado de entrar na rede. No visual é difícil, né? Só por isso, viu? No visual é difícil. Saco forçou, hein? Foi lá no fundo essa bola. Vê só ser recepção, foi muito boa. E deu nisso. Décimo primeiro ponto do Cane. E essa era a jogada que o Spencer havia chamado a atenção do time. Essa jogada pelo meio da defesa. O bloqueio triplo até conseguiu se formar, mas não de modo compacto. O time francês, ponto do Cane. 12 a 10. Maior diferença até aqui. Pro Cane. Dois pontos. Isso aí é pro assinante do Bande. Você pode perceber, você que chegou agora, que o jogo está muito equilibrado. É apenas o primeiro set. E a maior dificuldade do time brasileiro está sendo vencer o bloqueio do Cane. Muito bem posicionado. Juliana, bola rápida no meio. Soltou o braço a Nath, deu defesa. Vem pancada do outro lado. Salvou bem essa bola o time brasileiro do Praia Clube. Passou a bola, Juliana. O bloqueio está montado. A pancada lá no fundo não deu para pegar essa bola, Michele. Décimo terceiro ponto do Cane. 13 a 10. Vai abrindo uma pontuação interessante agora. Uma diferença de três nesse momento para o Cane. E tudo em função do bloqueio e contra-ataque, Hugo. Três bloqueios, três contra-ataques. O time brasileiro bloqueou uma vez e conseguiu apenas dois pontos de contra-ataque. Foi solicitada pelo técnico do Praia Clube. Ela atacou para o rumo no seu bloqueio. Onde entrou? No fundo. No meio do braço. Não, não dá. Na hora que ela estira em diagonal, a bola é da defesa. Na hora que ela... A conversa ali do Spencer com a Nath, meio de rede do Praia Clube, que é a principal referência do bloqueio nesse ataque que está sendo realizado com tanta frequência pelo time do Cane. Enquanto a gente vê aí o Dinamo Krasnodar, que acabou de jogar. O amigo assinante teve a oportunidade de ver o show de bola. 3 a 0 para cima do Voleiro Zuri. Voleiro Zuri. Voleiro Zuri. Não, o Canes, que venceu a seleção da Suíça por 3 a 0 no primeiro jogo. O Dinamo Krasnodar, ele venceu o Schirner, da Alemanha, por 3 a 0 na sua estreia. E agora venceu o Voleiro por 3 a 0. O jogo aqui teve a transmissão do Ivan Zimmermann. Os comentários do Kaká Bizok aqui no Banho de Esportes. Atacou bem pelo meio ali a Nath. E ela é quem vem para o saque. 13 a 11. Natália Martins, Nath, brasileira, 29 anos. Alta, hein? 1,86m. Ela nas mãos da Antony Evite. Que legal, deu o rali. Legal para a França, né? Legal para o Canes, que conseguiu evitar o ponto brasileiro. E conquista o ponto. Confirma a recuperação. Parecia uma bola perdida. Parecia uma bola perdida. Voou nessa bola, Santoni. Olha a defesa como funcionou. Passou essa bola para o lado brasileiro. A Ianeva. Depois, na sequência, confirmou o ponto a Santoni. É mais um ponto para o Canes. 14 a 11. Antony Evite, percebendo a dificuldade do time brasileiro de marcar essa bola atacada pela posição 6, insiste que tudo está dando certo. Começa a complicar, Kaká Bissok. 15 a 11. 4 pontos nesse momento, ou seja, mais um ponto, mais um tempo técnico. As brasileiras pediam um ponto, as francesas reclamaram. A Betranger confirmou o ponto para a França. É difícil a situação no Brasil. Não consegue derrubar. Isso acaba tirando a concentração. E a Antony Evite faz o 16º ponto do Canes. Agora aquele momento do sobe, o sono, o ginásio novamente no Sainte-Yacop. Vendo a repetição, os braços abaixados da Mayara, eu havia chamado a atenção para isso, né? A Antony Evite adora largar. E a hora que o levantador percebe, pela visão periférica, que o bloqueio não está posicionado para isso, faz a festa. Exatamente o que eu acabei de falar, né? A observação dele para a cima da Mayara. É, parece que está causando ali um desconforto muscular, um desconforto na panturrilha, né? A Ianeva. Aliás, essa é a função que muita gente pede, né? No voleibol, para ser massagista do time feminino, né? Se sobrar uma vaguinha, se sobrar uma vaguinha... Era meu sonho de criança, eu não tive um treinador que confiasse em mim, para me levar para trabalhar com ele, para onde ele fosse, viu, Kaká Bizó. Mas nem todos os sonhos podem ser realizados, paciência, paciência. Bom, 16 a 11, o Canes abre uma vantagem interessante no primeiro set. Olha o jogo novamente. Juliana. Soltou o braço na bola, foi a Michele? Foi a Monique. Ah, eu sabia que ele tinha trocado, Kaká. É melhor esperar a confirmação, no visual não dá para arriscar, viu? E vai saindo a... Aliás, vai entrando a camisa número 7, que é a Mari. A Mari no lugar da Ju, levantadora. Enquanto isso, entra a Camila, que a gente está vendo aí, pronta para sacar. Levantadora reserva, inverte o 5-1 Spencer Lee, com isso ele tem três atacantes na rede. A Mari é aquela mesma Mari, que nós já conhecemos, a metália de ouro com a seleção brasileira. Em 2008, exatamente. Ela vem para o jogo, vem para o jogo, uma nova levantadora no Praia Clube, que é a Camila. Vamos ver se o Praia consegue reagir. Décimo terceiro ponto do time brasileiro da cidade de Uberlândia. Mari retorna ao Brasil depois de uma temporada na Turquia. Mais um saque da Camila. Plancada nessa bola, bela recepção nas mãos da Antônia Evite. E o ponto é brasileiro, hein? Vibra jogadoras e brasileiras, Herreira vibra bastante, vamos ver. A bola bateu no bloqueio, caiu realmente do lado do time francês, é mais um ponto do Praia Clube. Mais um saque da Camila, vai lá Camila. E que belo saque ex, Camila. Recepção não existiu no saque da Camila. Definitivamente volta para o jogo o Praia Clube. Décimo quinto ponto do Praia, três pontos de saque da Camila. Essa é uma substituição bem feita, né? Momento oportuno, consegue encostar no placar. Fundo um aqui. Então, Malandro, para você me ajudar no fundo um aqui. Vamos abrir a paralela dela. Tá, você esparrama na rede aqui, no fundo aqui, tá legal? Continua girando, Michele meio da quadra para a posição um com o Camila. Atento na largada. Mari, Herreira... Apertando a tecla sapo, já que ele usou bastante da gíria do voleibol ali, as jogadoras entendem, né? Porque ele quer um posicionamento mais para a diagonal, para o ataque que ele acha que vai ser feito pela posição um com a Centone. Então, a defesa já está toda armada para a direita, achando que a Centone vai atacar para lá. E é para lá mesmo que ela gosta de bater. Bola nas mãos da Antônia Evite. De longe, essa bola, a defesa é da Camila. A taça levantou essa bola de manchete e funcionou. Mais um ponto brasileiro. E o Kaká Bizó, que me dá um ok aqui, que o técnico do Praia estava certíssimo. Fez a leitura corretíssima do jogo, até por isso mesmo, aproveitou-se bem o Praia Clube. Obedeceu, vamos dizer assim, a equipe, o seu treinador, e empatou o jogo em 16 a 16. Estava difícil, estava 16 a 11. Antônia Evite, de 13. Deu bloqueio, amorteceu essa bola, solta o braço. Não, só pingou o Herrera. Deu defesa do outro lado, Antônia Evite. Passou essa bola, deu ralinha no jogo. Nas mãos da Maiara veio essa bola. E ela trabalhou como levantadora. E o ponto é do Praia. Passa à frente o Praia Clube. Que substituição de extrema felicidade fez o técnico do Praia. Espetacular. Só a Mari já fez três pontos em uma passagem. É, não deu para defender, né? Eu fiquei quieto um pouquinho. Porque estava dando para a gente pegar o som. Deixa eu passar novamente o nome do técnico brasileiro, Spencer Lee Van Dijk. Então, estava dando para a gente ouvir claramente as instruções do Spencer Lee para as jogadoras. E é bom a gente aproveitar esse momento, Kaká. É, não é sempre que o ginásio fica quietinho, né? Olha como é legal. Dá para captar realmente com muita qualidade a vibração das jogadoras, né? Aquele incentivo famoso vai, vai, vai. Se funciona ou não, eu não sei. Mas que incentivo, alerta. É de extrema importância. 18 a 17 o Canes. Retoma a frente no placar. E a Santoni começa a se destacar. Sete pontos maiores pontuadoras até agora. Errou o time brasileiro, hein? Dois toques da Camila marcou o primeiro árbitro. 19 a 17 o Canes vai vencendo. É o primeiro set do jogo que você acompanha. Pelo top vôlei internacional na Basileia, da Suíça. Primeiro set do jogo entre Praia Clube e Canes da França. E a estreia do Praia. Camila. Deu bloqueio. Nas mãos da levantadora novamente de costas. Agora a bola para a Erreira. Coloca lá embaixo. Erreira ponto do Praia Clube. 19 a 18. Ferreira Álvares, a cubana. Boa recepção. Antônia Evite. De costas também. Procurou do outro lado a Bocan. Deu bloqueio brasileiro. Sabana é brasileira. Camila. Atrás. Não deu para a Mari consertar. Vai para o bloqueio. Brasileiro. A bola resvalou no bloqueio. Bateu essa bola na Mayara. É o 20º ponto do Canes. 20 a 18. 7 entra no momento decisivo. Olha como salvou, buscou bem. É difícil falar demais o nome da Lia, né? Lia Estelperart. Que é a camisa número 5. Vai complicando, hein, Cacá. É, o time do Canes já está com a entrada da Partênio aí no saque. Já está começando a descobrir os pontos mais vulneráveis da recepção do Praia Clube. E o tempo é solicitado novamente pelo Spencer Lee. Não deixa a responsabilidade nela. Nós estamos tendo bons contra-ataques. Dá uma caprichada para a gente definir eles. É, mas na situação onde a gente se... Olha, seu saque foi nós no jogo. Quatro pontos atrás. Foi 17 e 18. Ele fez aquela mesma observação que nós fizemos aqui. O saque da Camila levou o Praia de novo para o jogo. Ele está pedindo um pouquinho mais de capricho para a Camila agora. Mostrou a importância dela para poder cobrar com mais tranquilidade, Cacá. É, e cobrando contra-ataque do Praia. Apesar de já ter feito cinco pontos nesse fundamento, desperdiçou duas vezes com as atacantes sendo bloqueadas. E num jogo equilibrado, isso acaba pesando. Saque da Partênio. Essa vez ela errou. Ficou na rede. O time brasileiro agradece. Ponto do Praia Clube de Uberlândia. Mayara Francine da Silva. É o nome dela. Foi para o saque a Mayara. Bloqueio brasileiro. 20º ponto do Praia Clube. Veja novamente o levantamento da Antonievich. E aí ficou no bloqueio a Ianeva. Mais um da Mari. Olha que saque da Mayara. Ponto do Praia. Empata, encosta no placar o Praia Clube. Bola cheio de efeito com o seu Tom Mayara agora no saco. Você vai traduzir para a gente, Kaká? Eu confesso que não dá para entender nada de mandarim. Então, eu não sei como é que elas entendem esse francês arrastado do pang. Tem que fazer um cursinho lá na 25, viu? A Mayara está sacando, vem para fora a defesa, ela tem uma tirada aqui. Joga na linha do 6, ligado na legada dele. Ali não tem nada de francês. É mais fácil a gente entender o técnico que o brasileiro ali. Bem mais fácil, apesar do nome dele, não ter nada de brasileiro, de português que seja, né? Por que esse nome? Você sabe explicar, Kaká? Não sei. Descendência, alguma coisa? Ah, deve ser. Deve ter história. É, porque é uma mistura, né? É uma mistura interessante ali, né? Spencer Lee Van Dyck, DIJK. É bem apropriado do holandês, do belga. Bola nas mãos da Antônia Evite. Ela trabalhou bem de novo, deu defesa do Brasil. Nath na ponta. Mari, para virar essa bola. Cai, bola. Vem de graça, de novo, para o Brasil trabalhar. Vem o praia. Mari, solta o braço na bola. Deu defesa da Antônia Evite. Deu um rali no jogo. E não deu mais. O bloqueio do praia-clube está deixando de aproveitar algumas chances, viu? Nessa bola aí precisava chegar mais inteira. A opção era a Centone, porque as outras atacantes não haviam rodado. E quem virou a Centone. Você acabou de informar o assinante do Bande Esportes, que ela vai se destacando no jogo. E trouxe os dados, os números dela, né? Se destacando principalmente nos ataques. E agora a Mari responde do outro lado. Empato praia. 22 a 22. Agora a pergunta é se o Spencer vai deixar as duas jogadoras ou voltar. Voltou com as titulares. Monique e Juliana voltam a ter três atacantes na rede com a volta das titulares. Saindo novamente a Camila e a Mari. Voltando a Monique, voltando a Juliana, que é levantadora. Juliana Santos Carrillo. Juliana, aliás, começou jogando voleibol no praia-clube aos nove anos de idade, Hugo. Foi pra São Caetano e voltou já no ano seguinte com muita alegria de voltar até onde começou. E eu te digo mais, viu, Kaká? O Berlândia é uma cidade maravilhosa, fantástica. Aí você vem aqui... Não que São Caetano não seja, né? Muito pelo contrário. São Caetano é bem gostoso. Mas a pessoa, quando sai do interior assim, precisa tomar um choque, né? Às vezes não se adapta. Você vê que no ano seguinte ela já retornou, o Berlândia. Muito equilibrado esse primeiro sete, você revendo aí. A pancada que soltou na bola. A Michele fazendo 23x23. Saco brasileiro, bola fora. Essa bola foi boa. O primeiro árbitro chamou pra si a marcação e deu bola fora. Apesar do fiscal ter apontado a bandeira pra baixo. Ah, eu nunca serviria pra ser fiscal de jogo não, viu, Kaká Bizzotti. Mas eu jogaria a bandeira. Ele fala, tá, eu venho aqui, poxa vida. Eu tô aqui só pra isso. Eu marco você e desmarco. Vamos ver se ele tem razão ou não, hein? É, ele tem que ficar quieto. Ela foi bem fora. É, ele tem que ficar quieto. Ele tem que pedir desculpa pro árbitro. Set point pro Canes. Solta o braço dessa bola, mas não deu, deu defesa. Vai passar, vai vir de graça essa bola pra trabalhar bem. Herrera. Juliana. Na ponta. Soltou o braço dela a Michele. Deu defesa do Canes. Acabou o sete. 25x23. O primeiro sete, a vitória. Do Canes em cima do Praia Clube. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. De volta aqui no Bande Esportes, o canal de todos os esportes. É vendo imagens do primeiro sete em que o Canes da França venceu o Praia Clube de Uberlândia por 25x23. Um jogo bastante equilibrado. Duração do primeiro sete de 28 minutos. É estreia do Praia Clube de Uberlândia no Top Vôlei Internacional na Basileia, na Suíça. O Top Vôlei está em sua 26ª edição. São dois grupos. Todo mundo joga contra todo mundo. A gente acompanha aqui no Bande Esportes a equipe que representa o Brasil. Mas que, infelizmente, não deu para vencer o primeiro sete. A análise é de Cacabizoca. Olha, Hugo, não que tenha jogado mal, mas o Praia Clube pode jogar mais. Eu acredito que nesse segundo sete vai entrar um pouquinho mais solto. A gente vê aí os números. Esses ataques, 11 do Praia Mar contra 15 do Canes, foram 10 do time francês de contra-ataque. E desses 10, 7 saíram das mãos da Centone. Então, é um fundamento que o Praia Clube precisa passar à frente do Canes para querer alguma coisa nessa partida e anular a Centone. A Centone fez 11 pontos, 7 de contra-ataque, 4 de ataque. Não é possível que uma jogadora faça isso num sete apenas. Então, é uma jogadora a ser marcada e o bloqueio do Praia Clube precisa dar conta disso. Estamos com imagens do primeiro sete agora, né? Já das jogadoras do Canes. A gente vendo a levantadora Antonievich ao lado dela, a Centone. Jogadoras que se destacaram nesse início do jogo. A camisa 18 é a Ianeva. O Canes venceu pelo placar de 25 a 23. Elas voltam sorridentes, não é para menos. E agora, ficando à esquerda do vídeo, com o uniforme, no tom mais escuro, a equipe do Praia Clube de Uberlândia. São duas equipes também, Hugo, que vivem momentos diferentes na temporada, né? O Praia Clube ainda procura se acertar na Superliga. É quinta colocada com 23 pontos, 8 vitórias e 4 derrotas. Enquanto que o Canes lidera o campeonato francês. Foi segundo colocado no Grupo D com 12 pontos na Liga dos Campeões da Europa. e vai pegar o Galatasaray, já classificado para a próxima fase. Então, enquanto um está tentando se acertar, o outro já completamente estabelecido. E o que mostra que não é fácil para o Praia Clube. Mas é um grande time e tem condições de virar esse placar. Começa o segundo do sete ou seco da Stuperhart. Apenas 18 anos, Antonievich. Agora ela serviu. Houve uma inversão, né? Ela serviu. Aí o levantamento apareceu ali que foi da Ianeva. Vamos ver. Não, não foi da Ianeva. Foi da Xusti. Que é a camiseta número 17. Aí sim a Ianeva fez a diferença. Faz o primeiro ponto no segundo sete, o Canis. Stuperhart. A bola nas mãos da Juliana. Ela fez o levantamento curtinho para a Nath. Bola rápida. Bola de meio. Olha lá. Mal dá tempo de montar o bloqueio para um lance tão rápido assim, né, Kaká? É, essa é a bola mais rápida do voleibol, né? O levantamento chamado de tempo, que é junto à levantadora. O atacante bate essa bola ainda quase que subindo. E agora marcou bem. Pegou bem o bloqueio brasileiro. Trabalhou bem a Maiara. Ao lado dela, Monique. Ponto do Praia Clube. 2 a 1, Praia. Antonevich. Desviou no bloqueio essa bola. Pegou no bloqueio. Ianeva. Novamente. A camiseta 18. Ianeva. Olha, vamos ver. Pegou sim. Pegou ali no braço direito da brasileira Monique. Pro saque vem Centone. O nome do jogo até aqui. Nadia Centone. Boa recepção. Desviou no bloqueio essa bola. Aponta o brasileiro. Lá no fundo, a gente viu o Arcangeli tentando a defesa líbero. Do Canis. Aliás, tanto a Tássia quanto a Arcangeli. Trabalhando pouco, né? A gente costuma ver os líberos sendo muito exigidos. E as duas não estão sendo tão exigidas assim no jogo, Kaká. É verdade. Bem reparado. No fundo, buscou essa bola a Michele. Solta o braço nela a brasileira, mas exagerou na força. E aí a Michele olhou para a Monique. Tem uma diferença sim. Agora deu para perceber ali. Tem uma diferença. São muito parecidas a Monique e a Michele, mas no visual dá para definir. Luiz Antônio Franquiosi, o alemão. Ele dá a dica. Uma usa joelheira branca, que é a Monique, e a outra preta, que é a Michele. Legal, pô. Ele observou. Eu não havia observado. A gente vai mais pelo posicionamento das duas na quadra mesmo, que elas estão sempre em lados opostos. E a gente vendo ali, soltando o braço na bola, a Michele. Deixa eu ver. Agora a Michele está de preto. Qual que é o nome do assinante do Bande Esporte? É o alemão que eu conheço, né? Luiz Antônio Franquiosi. Então vamos lá, passando para o assinante do Bande Esporte, as gêmeas. Michele e Monique. A Michele de joelheira preta. É a única jogadora de joelheiras pretas no jogo. A gente vendo de frente ali agora a Michele. Cumprimentando a levantadora Juliana Carrijo. E essa festa toda, Hugo. Porque conseguimos pegar a Nádia Santoni pela primeira vez na partida. Fazendo assim, 5x3 o Praia Clube. Antônio Evite. É, mas peraí. Eles precisam conversar ali entre eles. O que eles estão marcando? Agora cada um deu para um lado, hein? É, a bola nossa até agora não funcionou, hein? Olha que pancada da Bocão também. Você ficou com a impressão que essa bola resvalou ali na mão esquerda da Mayara? É, eu achei até que foi dentro, viu, Hugo? Também, né? Também, né? Faz nem mais ir por trás assim. A Mayara vai com os braços um pouco abertos. E eu fiquei com a impressão que a bola resvalou ali nas pontas dos dedos da mão esquerda da Mayara. Mas não importa, o Brasil já foi lá e ela mesma, a Mayara, quem soltou o braço direito na bola. 5x5. Sacta Xusti. Antônio Evite salvou. Vem de graça essa bola, para trabalhar bem a bola. Tássia. Na pancada da Michele. Ponto do Praia Clube. Sexto ponto do time de Uberlândia. Só uma curiosidade, o Praia Clube fazia um investimento muito grande também no futsal. Chegando a disputar Liga Futsal e tudo mais, com boas equipes, boas equipes lá no Triângulo Mineiro. Pega essa bola, vai lá. Buscou, buscou bem essa bola, Juliana. Tem que ter a defesa do Brasil, não deu. Tentou lá embaixo a Munique, não conseguiu. O Herrera estava junto a ela, a Cubana Herrera, mais um ponto do Canis. Vamos ver novamente essa deixadinha. Foi para a defesa brasileira, Juliana. Aí na sequência perdemos, né? Veio o corte e vai para o saque Antônio Evite. Ela que é a levantadora do Canis. Tudo igual no placar do segundo sete. Assim como no primeiro, ninguém consegue abrir aquela vantagem, né? Para dar aquela tranquilidade. Seis a seis. Ferreira. Carimbou lá no fundo, pegou Antônio Evite. Deu bloqueio o brasileiro. Nath. Juliana, na ponta, essa bola. Solta o braço direito nela, Michele. Só que foi errado. Estava tudo tão certinho para o Praia. E acabou errando. Vamos ver de novo. Olha o levantamento da Juliana. A Michele tirou do bloqueio, tirou da quadra também. Bola fora. Antônio Evite. Recepção da Michele. Passou a Nath. Deu defesa de novo. Antônio Evite também está jogando muito, hein? Bocan. Que pancada. Trabalhou bem a tácia. Michele. Ferreira só passou essa bola. Buscou lá embaixo a Arcângeli. Pegou de novo a Ferreira. Deu ralinho no jogo. Está legal. Tentou tirar. Conseguiu tirar a Munique. Só pingou. Deu defesa lá no fundo. Solta o braço da bola Bocan. Pegou a Munique. No levantamento da Juliana. Michele. Explorou o bloqueio. É o sétimo ponto do Praia Clube. Grande momento desse segundo sete, Cacá. Melhor rali até agora. Dos dois jogos que o Bandsports fez na tarde de hoje, o rali mais bonito. Saco da Juliana. Pegou. Não, não pegou. Essa bola tinha que aparecer do outro lado. O que chama mais atenção é a altura da Arcângeli, né? A gente viu ali agora, Líbero. Chiara Arcângeli. Um metro e sessenta e cinco. Trinta anos de idade tem a italiana Chiara. Ela foi abraçada pela Antônia Evitz. Batou na cintura. A preocupação do Spencer com o bloqueio e com razão, né? Até havia chamado a atenção que o primeiro bloqueio contra a Nádia Santoni aconteceu só no segundo sete. E é um fundamento que o Praia Clube se aprimorar, se deixar um pouco mais compacto. Eu acho que pode conseguir bons resultados com isso. Não só no bloqueio direto, mas no posicionamento de defesa que vai melhorar. Assim como no primeiro sete, quem chega ao oitavo ponto primeiro foi o Cândis. Foi tudo muito equilibrado até que o Cândis fez oito a sete. E aí na segunda parte do sete o Cândis chegou a fazer um dezesseis a onze. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai repetir a história ou não. Tomara que não. Juliana, Nath, ponta o brasileiro. E aquilo que o Gacabizotti já disse, né? A bola mais rápida do vôlei. Aquela bola curtinha em cima ali da levantadora. Recepção da Michele. E aí mal dá tempo de montar o bloqueio. Você tem que estar muito atento, né? Por isso que ela é chamada de bola de tempo. Na repetição deu pra ver. É exatamente aquele tempo da parada da bola, né? Quando ela deixa de subir, vai começar a descer no ponto mais alto da parábola. Que é o ataque. O que me chama bastante atenção é como é sorridente a Antonievich. Stelper Arts. Dezoito anos de idade apenas. Belo saque, hein? Dificultou. Teve que se desdobrar ali a Juliana pra levantar essa bola. Deu tudo errado até aqui pro play. Com certo a Juliana. Aí, vai. Tirou do bloqueio. Linda a bola da Monique. Ela buscou o último recurso, vamos dizer assim. A Juliana se desdobrou mais uma vez. Pra consertar aquilo que estava tudo errado. Olha, de costas. O que faz a Monique? Tira de um bloqueio duplo. E tira do fundo também da defesa. Muita felicidade nesse lance da Monique. 9x9. Tem que dar um bloqueio. Vai, pega de novo. Levantamento da Arcângeli. Buscou a Herrera. Juliana lá no fundo, no vazio. Arcângeli. Deu defesa. Deu ralê no jogo. Juliana de novo. Solta o braço na bola. Solta o braço na bola. A Herrera pega o time francês do Canis. Subiu. Soltou o braço. Ianeva. É. Mais um pouco pro Canis. Mais um rali no jogo. O jogo tá ficando quente. 10x9 pro Canis. Veja. Trocação sensacional. Bola de um lado e do outro. Mas até que a Ianeva fez a diferença. Cacabizoc. É, e o Canis continua aproveitando melhor os contra-ataques. Os ralis mais disputados. E o Praia Clube precisa atacar com um pouco mais de definição. Tá deixando o jogo correr muito quando pode matar o ponto antes. De costas a Antonia Evite levantando essa bola. De novo pra Ianeva. Ianeva de novo colocando a bola lá embaixo. 11x9 pro Canis. Eu ia até chamar a atenção pra isso, Hugo. A Antonia Evite, ela tem essa característica. Ela encheu de bola a Nádia Santoni no primeiro set. Ela não ia fazer a mesma coisa no segundo. E aí a Ianeva que tá jogando. É, ele podia ao menos dar um sorriso, né? Aqui ele tá todo solto ali, tremulando. Tremulando também é bonito, né? Tremulando a bandeira. Ele dá um sorriso. Tá aparecendo no telão. Todo mundo tá vendo. A gente viu a bandeira da França e agora a torcedora brasileira abraçada. E o torcedor brasileiro também agita a bandeira do nosso país acompanhando o Praia Clube de Uberlândia que representa o Brasil no Top Bolo Internacional. Que você vê aqui no Bande Esportes, o canal de todos os esportes. 12 a 9. O Canis vai vencendo o Praia Clube. Segundo sete, venceu o primeiro set por 25 a 23. 12 a 9. Vai se repetindo o que nós vimos no primeiro set. Muito equilíbrio até o oitavo ponto. Entramos na segunda parte. Onde o Canis se impôs. Fazendo um 16 a 11. E agora faz 12 a 9. Juliana Herrera. 12 a 10. Não deu pra pegar, né, que era a Arcângeli. Pancada da Herrera. Ponto do Praia Clube. Veja como ela subiu, voou, soltou o braço direito na bola. Aí fica difícil pra vida da Arcângeli. Saque da Munique. Boa recepção. Aí facilita demais a vida da Antônia Evite. Quando a bola vem redondinha pra ela, ela consegue servir muito bem. Vai variando bastante. Agora procurou a Xuste. E a Xuste colocou a bola lá embaixo. 13 a 10 pro Canis. Saco da Olga Ianeva. 13 a 11. Vai, agradece, Cacá. É, esse foi o primeiro erro do time do Canis nesse sétimo. Não pode deixar fugir, Herrera. Capricha no saco. Capricha, Herrera. Também falei muito em cima, não deu pra ouvir, né? Era pra caprichar, Cacá Bizzó. 14 a 11. Sobe a 13. A diferença é novamente. E a Helena Firmino, que sempre acompanha as transmissões do Bande Esportes, ela corrige a gente, viu? É mais rara, não é maiara. Então vamos corrigir, Helena. Mais rara. Mais rara. Obrigado, Helena. Deixa eu ver nas anotações aqui oficiais do Praia Clube pra gente. É uma invenção, né, Helena? Vamos lá. Venhamos e convenhamos. Agora aqui a grafia correta. M-A-Y-H-A-R-A. Mais rara. É o Praia Clube bem abaixo do que pode mostrar. A gente sabe que o time tem mais voleibol, só que tá se intimidando com o aproveitamento de contra-ataque do adversário. Isso tá minando as forças de ataque do Praia. Mais rara Silva, na central de 1,84m do Praia Clube. Vamos ouvir. 16,13. Corremos atrás. Vamos ver que agora. Tá legal? Vou fazer... A história se repete. 16 a 11, também na segunda parte do set. O torcedor brasileiro tá sorridente, não tem muitos motivos. O torcedor do Praia Clube, nesse momento, tá preocupado. 16 a 11, 8,7, 8,7. Primeiro e segundo set. 16 a 11, 16 a 11. Primeiro e segundo set. Tomara que agora a terceira parte do set tenha uma história diferente. E não termine em 25, 23 de novo pro Canis. Um abraço também, Jefferson Vicencio. Ele lembra, enquanto a gente vê a entrada da Kimberly Glass no time do Praia, uma jogadora aqui com forte ataque, talvez isso ajude, né? Ele lembra que o Canis tá desfalcado da Grotus, a holandesa e a Rava, que estão com as seleções dos seus países, treinando pro Qualify, pro Mundial de 2014. Entrou a Kim no jogo, a Kimberly Glass, a norte-americana Kim, camisa número 10 no Praia. Vai pro saque quem, Gaká? Mais rara. Mais rara. Deu defesa do Brasil lá no fundo. Herrera forçou pra montar o bloqueio brasileiro. Duplo, amorteceu. Herrera nas mãos da Juliana. Que bola rápida, levantamento lá na ponta. Apenas passou essa bola aqui. E a resposta francesa. Deu defesa da Herrera. Busca essa bola ao time brasileiro. Não dá. Não deu. É o décimo sétimo ponto do Canis. Fazendo 17 a 12. Só uma curiosidade, bem particular mesmo, Gaká. Eu tenho uma filha que se chama Mariana. Ela teria, se eu não tivesse mudado de ideia no meio do caminho, o nome de Mayara. Agora, mais rara, pra mim é novidade. Antônio Evite. Saque da levantadora. Bola da Herrera, lá no fundo. Deu defesa. Quero ver da defesa agora, né, Nath? Agora, no meio, da rede. Décimo terceiro ponto do Praia. Olha como soltou o braço direito nessa bola. Ali, a Herrera deu defesa no fundo, mas na sequência a bola voltou pedindo no meio da rede. Sem bloqueio, sem nada. Juliana Carrillo. Levantadora do Praia. Vem pro saque. 17 a 13. Praia é pra 14 agora. Pra reagir o Praia. Antônio Evite. Não é fácil não, hein. Elas não erram. É um time muito bom, que já vem com a base de várias temporadas. O técnico também tá há muito tempo. E não é à toa, Hugo, que o Cannes é 18 vezes campeão da França. As 16 últimas temporadas foram do Cannes. 17 vezes campeão da Copa da França em sequência. E duas vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa 2002-2003. Outra bola da Nath. Lá embaixo, ponto do Praia Clube. 18 a 14. Muda aí, por favor. Vai, tá demorando. Já tô ficando ansioso aqui. É difícil. Tá difícil fazer um ponto. E aí a geração não muda. 18 a 14. 14º ponto brasileiro. Agora sim, ficou melhor. Essa é a Kingless. É a norte-americana. Bola nas mãos da Antônia Evite. KK começou a quebrar a bicicletinha, viu. 19 a 14. 5 pontos. Essa altura do set. Dá. Mas o que fica mais difícil, Fico? Fica pela regularidade do Cannes, né. É um time muito constante. E se fosse um time que tivesse altos e baixos, até a gente poderia acreditar numa sequência ruim. Mas não é fácil jogar contra o time francês, não. O Praia vai precisar forçar bem o saque e aproveitar os contra-ataques que tá desperdiçando. Trabalhou muito bem a Herreira. Marcando mais um ponto pro Praia. 19 a 15. E o saque é da Nath. Vai, Nath. Capricha nessa bola. Contou com a sorte a Nath. Tem que ter também. Não faz mal a ninguém. Desce o sexto ponto do Praia. A King toma até um susto. A King não. A mais rara. Toma até um susto ali. Quando a bola bate na fita. Outro bom saque da Nath. 19 a 17. Tá voltando pro jogo Praia Clube. Tá voltando com o saque ousado. É isso que precisa. E é interessante que a entrada da Partenio na enquadra, o time peca por conta do saque, da recepção. Então o saque do Praia Clube agora, com a italiana enquadra, precisa ser mais valorizado ainda. A Partenio é italiana, né? É hora a Partenio, 22 anos. As instruções já foram dadas. Que continua a reação do Praia Clube. O Ian Fang deu uma esfriatinha, né? Ele sentiu que chegou bem próximo ali no placar. Opa, é agora. Agora eu me complico. Mais um saque da Nath. Solta o braço da bola, Nath. Colocou lá no fundo essa bola. A recepção não foi legal, não. Não foi legal a recepção. Ficou difícil a vida da Antonia Evite. Bloqueou o brasileiro. Encosta definitivamente no placar o Praia Clube. Bloqueou duplo. E quem pegou foi a Mayhara. 19 a 18. Voltou para o jogo Praia. Nath, para mais um ponto, Nath. Para ficar legal. Olha, novamente a recepção com defeito. Com problemas. Tem que dar defesa. Própria Nath. Lá do fundo, só passou essa bola aqui. Antonia Evite. Tem que dar bloqueio. Deu defesa da Juliana. Nath se apresentou no meio. Bola de ponta. E é ponto, o brasileiro. 19 a 19. Voltou para o jogo Praia Clube. Voltou com um bom saque. Com um contra-ataque sendo aproveitado. E com um bloqueio muito bem posicionado. Coisa que não estava acontecendo até então. E voltou também a Bocan. Mais um saque da Nath. Para se consagrar, Nath. Para passar à frente. Antonia Evite. Tem que dar bloqueio. Deu bloqueio. Nath, buscou essa bola. Juliana. Ponto do Praia Clube. Herrera. Coloca lá embaixo. Passa à frente no placar do Praia. Reação sensacional do time de Uberlândia. Olha como acompanhou toda a trajetória no tempo certo, Herrera. Bola bateu na ponta dos dedos. Da suste. E com méritos, né, Hugo? Porque a gente havia comentado que o Cani não é uma equipe irregular. Tanto que não errou. O Praia que soube trabalhar o bloqueio, defesa, contra-ataque. A partir de um saque muito ousado, muito bom e muito consciente da Nath. E aí as coisas acontecem. Olá, Murica. No sistema de defesa. Ela vai vir melhor nessa bola para definir do que a Yui. E para o bloqueio. Vamos lá. Passou à frente do placar o Praia Clube. 20 a 19. Tomara que mantenha essa reação. Vai para o sexto saque seguido a Nath. E vai para o sétimo. Sacando muito a Nath, fazendo a diferença. Ninguém sacou tantas vezes seguidas da partida até aqui como a Nath. 6 pontos no saque da Nath fez o Praia Clube. 21 a 19. Agora ficou legal. É importante que a Nath não vinha fazendo as passagens de rede muito boas. Mas está compensando no saque agora. Quando a recepção acertou a mão para a Antônia Witt. Mudou-se o quadro. Mas está à frente ainda o Praia. Olha como ela abriu essa bola. Subiu o assuste. E colocou a bola lá embaixo. Não deu defesa do Praia Clube. 21 a 20. O Praia está na frente. Lá de assentone. Soltou o braço na bola. Recepção brasileira. Foi boa, hein? Está todo mundo comemorando. O time brasileiro está reclamando. Olha, a Juliana levantou. A Munique subiu. E bateu para fora. Bateu para fora. Juliana. Pegaram. Pegaram a Rira. 22 a 21 para o Cane. De novo a Susti. Forte Susti. Alemã. Hugo, vou aproveitar e mandar um abraço para mais gente que está acompanhando o Bando de Esportes. O Bruno Paulino, Valdeci de Sales, Leslie Costa e Silva, Eduardo Twin Fino. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência. E o Ayrton Vitturino. A galera acompanhando via Facebook, se manifestando. A cabisó que vai acompanhando tudo de perto aqui. Eu preciso ainda aprender a transmitir os jogos, fazendo uso das mídias sociais. Eu acho que eu não conseguiria, viu, Hugo? Não, eu não consigo narrando. Eu não consigo. Ainda bem que você vai acompanhando para a gente aí. Vai mandando um abraço a todos que estão aqui no Bando de Esportes nesse momento. 22 a 21, Canes vai vencendo o Praia. Que reação maravilhosa do Praia Clube, mas já somou mais dois pontinhos e retomou a frente no placar. Time francês. Juliana, capricha nessa bola, Juliana. Vai de novo. Vai de novo, Herrera. Deu defesa. A bola veio nas mãos da Monique. Michele. Estava meio escondida no jogo a Michele. Agora soltou o braço nela, não deu para a Centone. Tirou bem do bloqueio essa bola. O bloqueio já descendo. É o lance que originou na sequência o ataque da Michele. E vem de novo a Mari. Novamente a inversão. Inversão que foi importantíssima para o Praia Clube no primeiro set. Se der certo agora, fecha o set. Antônio Evite. Levantou bem. Uou, soltou o braço direito na bola a Centone. Não deu para a Maiara. Você vê que a coisa apertou para o lado do Cane. Antônio Evite já acionou a Centone de novo. Décimo sétimo ponto dela no jogo. 23 a 22 para o Cane. Saco da Ianeva. Vai lá, Camila. Não foi boa essa bola para a Mari. Veio de graça. Bola fora, hein? A Ianeva errou. Bola fora. 23 a 23. Repete-se a história do primeiro set. Muito equilíbrio. Elas chegaram ali 23 a 23. Tomara que agora o Praia tinha melhor sorte, vamos dizer assim. Herrera, no saque. Deu bloqueio. Deu bloqueio brasileiro da Maiara. vigésimo quarto ponto do Praia Clube. Saque Terreira bloqueio brasileiro, caiu essa bola do lado. O brasileiro não deu para fechar agora. Igual. Vamos pelo menos até os 26 pontos. 24 a 24. O que a Camila tentou, mas não deu. Xuste. Que isso, hein? Ah, passou do lado de fora da antena essa bola. Que pena. Que pena o que fez a Tássia para receber aplausos de todos. Olha como ela buscou essa bola. Ali estava na UTI, né? Última tentativa do indivíduo mesmo. Ah, só podia fazer aquilo. Ela fez, mas que pena que foi fora. Sete points para o Canis. Mais uma vez um saque da Sushki que trouxe grandes problemas ao longo da partida até agora para o time brasileiro. Sushki Voigt. Saco dela. Kim. Camila. Mari. Explorou bem. Explorou bem a Mari. Respira de novo no jogo. 25 a 25. Jan Fank está tento, está ligado no jogo. Está em forma. Longa essa bola. Dificultou demais a recepção. Vem de graça para fazer o vigésimo sexto. Vai lá. Camila na ponta. Kim soltou o braço na bola. Ponto do Praia. Ponto do Praia. Vai para o set point do time brasileiro. A gente acompanha de novo o lance. Todo o trabalho feito. Pelo time do Praia. Mais rara. Sete points. Capricha. Coloca ela no furo de novo. É. Agora vem pancada, né? Deu bloqueio do Brasil. Deu bloqueio. Camila. Para fechar o set. Para fechar o set. É ponto do Praia. 27 a 25. Empata o jogo. Praia Clube. Tudo igual. Um set para cada lado. Saco da mais rara. A recepção nas mãos da Antonievich. Ela levantou. Bloqueio. Amorteceu. E a gente vê ali o trabalho da Herrera. Nas mãos da Camila. E a Kim na norte-americana. Kim Glass. Voou nessa bola. Colocou lá embaixo o ponto do Praia Clube. Tudo igual. Bande Esportes. O canal de todos os esportes. Bom, são os dados desse segundo set vencido pelo Praia Clube. Para sua análise, Kaká Bizocchi. Um a um para a cara do jogo. Olha, o Praia Clube mostrou reação, principalmente a partir do momento que a Nath foi para o saque. Naquela ocasião ainda falava, o Praia Clube tem um pouco de chance se forçar o saque e aproveitar os contra-ataques. E foi exatamente o que aconteceu. Se o time brasileiro tomar aquele momento como referência para a sequência da partida, eu acho que pode sair vencedor. Porque precisa de um saque eficaz. Tem a Ianeva Búlgara, que não é uma jogadora muito segura na recepção. Pode usar ela como alvo. E a partir daí, trabalhar o contra-ataque. O jogo de quadra, de defesa do Praia Clube é muito bom e precisa aproveitar isso com uma marcação de bloqueio mais firme, mais consistente, para que a defesa tenha essa referência. Muitas vezes o jogo não é decidido no bloqueio. O bloqueio serve para que o posicionamento de defesa seja razoável e o aproveitamento de ataque consequente possa dar o ponto para a equipe. E é para isso que o Praia Clube precisa acordar na partida. Fez um bom segundo set a partir daquela reação. Voltou para a sequência depois contra-atacando muito bem. Tanto que fez sete pontos. Havia feito apenas três até aquele momento do set. Fez sete pontos. Mais do que o Cani fez, foram seis pontos. Bloqueou muito mais que o time francês. Foram quatro bloqueios contra apenas um do Cani nesse set. E isso fez a diferença nesse segundo set vencido pelas brasileiras. Na contagem parcial de pontos, disparado a Nádia Centoni individualmente, a maior pontuadora, fez 17 pontos. E curiosamente, todos eles de ataque. Nove de contra-ataque, oito no primeiro ataque. Do lado brasileiro, a maior pontuadora é a Monique com oito pontos até agora. Muito bem, bola já viajando. Começa o terceiro set. Um a um é o placar do jogo. Um jogo muito equilibrado, muito legal. A gente acompanhando o Praia Clube jogando com o Canis da França no top vôlei internacional na Basileia, na Suíça. Torneio tradicionalíssimo. 26ª edição, a estreia do Clube Brasileiro de Uberlândia. Primeiro set, 25 a 23. Venceu o Canis. Segundo set, 25 a 27. Vitória do Praia Clube. A vitória sensacional, um set de viradas. Interessante que nós citamos em determinado momento do set que a situação estava difícil, estava quebrando a bicicleta ali do Praia Clube. Mas não quebrou não, viu? Conseguiram levar até o final e reverteram o quadro que parecia irreversível. A importância dessa partida também, Hugo, como são as duas equipes mais fortes do grupo, provavelmente se o Praia vencer a partida contra o Canis, tem grande chance de amanhã, vencendo a seleção suíça, ficar em primeiro e pegar, teoricamente, um adversário mais fraco, que seria o segundo do outro grupo. Trabalhou bem a Tássia, né? Ela fez o que pôde para evitar esse ponto do Canis, mas não deu. 2 a 1. Apenas o início desse terceiro set. É um jogo com a carinha de 5 sets, né, Kaká Bizok? Aquele jogo que você mesmo já disse, vai longe, vai longe. Nossa, que pancada. E saco fortíssimo. Não deu para a defesa da Michele. Vamos ver de novo. Como solta o braço na bola, Ianeva. Uma bola muito rápida. Quando a Michele percebeu, a bola estava em cima dela. Tentou ali no auxílio, ainda a Tássia não foi possível. 3 a 1, Ianeva novamente no saque. Juliana voltou para o jogo, né? Voltou, voltou o time titular. Volta do praia. Quem está em quadra, Hugo, do lado do Cani, é a Alexandra Lazic. Número 11. No lugar da Bocam. Número 11. A Lazic está no jogo. A primeira participação dela. Antônio Evite. Com o pé. De novo, a habilidade da brasileira. Foi a mais rara. Funcionou legal. Mas que pena que essa bola deu fita e caiu do outro lado, caiu do lado do brasileiro. Mas o lance de efeito com os pés de uma brasileira. Dessa vez a mais rara. E essa bola é difícil. Olha a puxadinha que ela deu. Ali eu vou te dizer uma coisa. Tem muitos aí que não conseguem fazer o que ela fez, viu, Cacá Bizó. Hugo, vou contar uma história. Uma vez eu era técnico de um clube que tinha também o futebol, né? Profissional. E a assessoria de imprensa resolveu fazer um... Um bem bolado. Uma pauta, é. Com o jogador de futebol, o habilidoso do time, indo lá e levantando uma bola com os pés para o atacante bater. Ele não conseguiu. E era o habilidoso do time. Exatamente. Esse toque que, eu não sei se foi de sorte ou não, mas que a mais rara deu ali. Só para quem sabe mesmo, para dar certo. Você tem que bater com o efeito na bola. O espaço é muito curto, você está muito embaixo da rede. A bola, ela sobe e faz uma parábola pequenininha para cair do outro lado. Foi lindo, sensacional o toque da mais rara. Não está adiantando muito não, viu, porque o Cândido vai abrindo a vantagem agora nesse set. Que é o terceiro set, já faz 6x2 o Cândido. A gente viu a táxia concentradíssima. Olha. 7x2, não tem o que reclamar, Cacá. É, e o primeiro-alvo está marcando a invasão da Ju no levantamento. Vamos ver na repetição. Ele podia marcar toque na rede. Ela tocou a fita na hora que tentou levantar. 7x2 para o Cândido nesse segundo, nesse terceiro set. 5 pontos, portanto, a vantagem francesa. Que dá muita tranquilidade. Mais uma vez vai fechar a primeira parte do set. A frente no placar, o Cândido. Olha, o Ayrton Vittorino, ele dá o pitaco dele aqui. Ele fala assim, a formação que terminou o set anterior, na opinião dele, é melhor do que essa. Ou pelo menos está jogando melhor. Pelo menos foi a formação da reação, né, do primeiro set. Não levou, mas foi a formação do segundo set que levou. Saindo a Juliana, entrando a Camila e entrando a Mari também no jogo. Ele repetiu as substituições. Aliás, também no segundo set ele usou a Kim, que ele não havia usado no primeiro. Saco da Michele. Ponto do Praia. Também vou te dizer uma coisa. Foi só citar, opa, a câmera quase caiu. Foi só citar ali que o Canes iria fechar a frente. E o Praia reagiu, já fez os três pontos seguidos. 7x5, muito bem. Isso é Munique. Quem está sacando ali é a Michele, não, é a Munique. Ali sim, a Michele. Passou essa bola erreira. E fechou mesmo. Oitavo ponto do Canes. Todos os três sets, o primeiro terço fechado com a vantagem do Canes no placar. Só que dessa vez uma vantagem um pouco maior. 8x7, 8x7, agora 8x5, Kaká. O Praia está dependendo dessas sequências de saque, né, Hugo? É isso que precisa evitar. É um time com nível suficiente para não precisar passar por esse sufoco e sempre depender de uma sequência boa de saque. Porque às vezes isso acontece e às vezes não. Não é sempre que uma jogadora vai para o saque, consegue tirar 5, 6 pontos de vantagem. É o que o Spencer pediu ali para as atletas do time dele, na hora do saque, buscar a ponteira que está na rede. Ou seja, são três jogadoras responsáveis pela recepção. Uma delas vai estar na rede obrigatoriamente, né, Hugo? Quando essa jogadora estiver na rede, se ela precisar passar à direita do corpo dela, ou seja, para dentro da quadra, ela vai precisar se deslocar e fica mais difícil para ela abrir e atacar essa bola. Então, o bloqueio do Praia Clube acaba dando preferência para as outras atletas e não para ela. E volta para o jogo no terceiro sete. E volta com o ponto brasileiro. Sexto ponto. Ele pediu, não deixa abrir. Para não deixar abrir mesmo. 8 a 6. Volta o Praia. A gente com a imagem recuperada desse ponto. A bola que veio de graça. Sem bloqueio, sem nada. Ali ficou fácil para a Juliana fazer o ponto. Saco brasileiro da Michelle. Recepção lá no fundo da Arcângeli. Descobinha essa bola, Michelle. Juliana. Volta o brasileiro. Ponto do Praia Clube. A Kimberly que entrou. A gente não percebeu, mas ela voltou para a partida. Voltou pontuando. Ela parece que chega sempre muito rápida na bola, né? Mais veloz, por exemplo, que é a Herrera. Toma uma velocidade impressionante quando vai para a bola aqui. Mais um saque da Michelle. Capricha, Michelle. A fita às vezes ajuda. Ajudou a Michelle. Deu defesa. Quem passou essa bola foi a Lazic. Agora temos duas loiras na equipe do Cannes. Estava muito fácil para identificar para você, assim, dentro do Bande Esportes. A Antonievich. Agora tem a Lazic. Que é a camisa número 11. A Antonievich é a levantadora. Essa que você está vendo ali de joelhos tocando na bola. No momento que a bola passa por dentro do bloqueio. Mais um ataque daqui. Mais um ponto brasileiro do Praia Clube. 8 a 8. Tudo igual. Antônio Evich. Ponto do Praia. Ponto do Praia Clube. Sentou e bateu direto na antena. O time tem um poder de reação que impressiona. Um poder de reação realmente fantástico do Praia Clube até aqui. Estava 7 a 2. 8 a 5. E agora virou 9 a 8. Ou seja, enquanto o Cannes fez 1 ponto, 2 agora. 9 a 9. O Praia fez 7 pontos. Olha, vamos ver de novo a Antonievich levantando lá na ponta. Sentou e virando. Saktalazic. Ponto do Praia Clube. Ponto do Praia. Ficou na rede a garota de apenas 19 anos. Essa que você está vendo. É a Lazic. 10 a 9 pra Clube. Vai vencendo o jogo. Essa é a mais rara. Saktalazic. Nas mãos da Antonievich veio essa bola. Não deu defesa do Praia. Tudo igual no placar. 10 a 10. Volta o equilíbrio. Volta o equilíbrio no jogo. Aquele equilíbrio que prevaleceu no primeiro tempo. No primeiro sete. Com 25 a 23. No segundo sete com a vitória do Praia. 27 a 25. Está 1 a 1. Está tudo igual. Estelperart. Duas garotas no jogo. Estelperart tem 19 anos. A Lazic que pegou essa bola tem 19. Tem 18 anos a Estelperart. Juliana. Praquim. Ela coloca lá embaixo. É ponto do Praia. 11 a 10. Vai vencendo o time de Uberlândia. Juliana. Praquim. Como ela chega com velocidade. Tira do bloqueio essa bola. Bloqueio duplo. Coloca a bola lá no fundo. A norte-americana. Antone Vitti. Pegaram agora. Pegaram a Centone. Não. Era a Ianeva do outro lado. É a Centone não. Centone agora que virou essa bola. Ela está do lado de cá. Também não dá pra pegar a Centone o tempo todo. Uma hora ela vai rodar. Na maioria das vezes. Ela não tem como. Não tem como, né? Deixa eu registrar aqui o nosso Marcelo Rosenberg. Repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Do Bande Esportes. Grande repórter. Diga-se de passagem. O Rosenberg está nos acompanhando também. Fazendo elogios à beleza das jogadoras. Tanto do Praia Clube quanto do Cannes. E o que? Ele está coberto de razão. A gente está vendo também um belo desfile, né? Pra todos os gostos. Eu não queria nem citar nada mais o que. A saquinha, essa norte-americana. É bonita. É um absurdo. É uma coisa assim que... Separa, observa e fala. Cadê o defeito? Tem que ter algum. Separa, observa, fecha a boca. Olha. Essa que a gente está falando aí. Kimberly. Gleza, aqui. Separa, olha aí. E joga muito também aqui, né? Não somente a beleza, não. Beleza. A parte joga demais. Joga demais aqui. Décimo quarto ponto do Praia Clube. Um ex da Kim. Sem palavras. Antônio Evite. É, buscou lá atrás agora. Tirou totalmente, matou o bloqueio brasileiro. E quem virou a bola? Centone. Mais um ponto da Centone no jogo. Dezoito até agora, Hugo. Mas continua à frente o Praia Clube. O Praia vai vencendo o Cane. Substituição, nesse momento, vai voltando para o jogo. Apartênio. E saindo aí a Neva. O Cacá Bizó, que é assinante do Banco de Esportes, ele prestou bem atenção que quando vem para o jogo o Apartênio, coisa melhora para o Praia Clube. A 14 e a 12. Vamos ver se vai continuar assim ou não. Monsactela dificultou a defesa. Pátio consertou. Passou essa bola a Michele. Antônio Evite, de ponta, bola. Até aqui não. Até aqui não funcionou, não. Lazic virou bem. 14 a 13. Encosta no placar o Cane. As coisas ficam melhores para o Praia, com o Apartênio passando, né? Recebendo. Então, o saque primeiro precisa vir para o Praia, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar um pouquinho. Saque da Estêperate. Juliana, virou bem, virou bem, soltou o braço direito na bola. Michele deu defesa. Tem que dar defesa brasileira também para lá fora. Foi fora essa bola. 15º ponto do Praia Clube. 15 a 13. A Lazic entrou no jogo, mas ela não está muito assim... Confortável não, vamos ser bem educados. Ela não está bem no jogo mesmo. Ela não está acertando uma bola, Cacá. É, uma no cravo, uma na ferradura, né? Olha o saque da Natália. Esse saque fez a diferença no set anterior. Arcângeli. Nas mãos do Antônio Evite. Dessa vez não foi bom levantamento. A suti apenas se passou. Vem o Brasil com o Praia Clube para mais um ponto. Arcângeli. Trabalhou de levantador. Lazic passou essa bola. Solta o braço. Kim. 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 É o ponto do time francês. Foi fora essa bola? Foi fora essa bola da Kim. Foi fora. O que aquele fiscal está apanhando também, Hugo? Parece um para-raio. Tudo que é bola vai nele. Mas é bom para ele ficar esperto também, né? Porque ele já teve as três participações desastrosas do jogo. Aquele que está na hora errada no lugar errado, né? Hoje ele não acertou uma. E acertaram de cheia a careca dele. Bom, não vamos falar de careca, Kaká. Que não temos moral para isso. Tempo solicitado. Tempo solicitado não. Desculpe, né? Eu desço o sexto ponto do Praia. 16 a 14. Pela primeira vez no jogo, o Praia fecha o segundo terço de um sete à frente. 16 a 14 e a vantagem é do Praia clube. Muito bom, Spike, meu senhor. Muito bom, seu Spike. Muito bom. Muito bom. Então, com carinho, da Mahara passando. Nós estamos na rede de três. Agora, quem sabe, eu vou fazer a inversão, tá? Vou fazer a inversão. Na situação da Mahara, nessa passagem de três, deixa ela na chute. Vocês não estão acompanhando a nossa chute. Nós não estamos tendo o passe legalzinho para a gente ter essa primeira bola. Aí está sobrecarregando um pouquinho vocês, que se viraram bem pra caralho. Beleza. Ele gastou o inglês ali, virou pra aqui, elogiou. Muito bom o seu trabalho, muito bom, parabéns. Aí ele passou para o português para falar isso. Tá legal? E a Piché ali na ponta. Praia! Não para! Só explicando ali, quando o Spencer pediu a chutada, né? Essa é uma variação da bola de velocidade com o meio. A atacante de meio, ela fica mais ou menos a um metro da levantadora. E quando a bloqueadora adversária faz a marcação muito próxima da levantadora, ela não consegue chegar nessa distância. E é isso que o Spencer está comunicando a Ju, né? A levantadora, a Camila agora que entra na inversão junto com a Mari, pra que jogue com essa bola, porque o bloqueio não vai chegar. Saque da Camila, como eu estou com a sorte ali na fita, porque eu repito, a fita às vezes ajuda muito. Quebrou a recepção, consertou tudo a Cângeles. Olha a bola de ponta, deu defesa, a Lazic não consegue virar. Camila. Tentou, não conseguiu colocar embaixo também a Michele. A resposta do Cângeles. Bola no meio. Não deu pro bloqueio brasileiro. Décimo quinto ponto do Cângeles. Dezesseis e quinze. É, não deu. A Mari veio pro jogo, volta pro jogo a Camila. A Kim também está na quadra. E essa Ana Antonievich. Saco da levantadora. Mari. Falta o braço, Mari. Ofendeu bem essa bola italiana, Chiara Arcangeli. E é ela quem passa, de graça, pro time brasileiro. Tássia. Camila. Mari consertou. Devolveu o presente, o Praia. Pega, pega essa bola. Pegou a Kim. Sensacional norte-americana. Mari apenas se passou pra montar no bloqueio. Pra defender. O ataque veio. A bola desviada no bloqueio. Não foi diretamente pra fora. Ponto do Praia Clube. Décimo sétimo ponto do Praia. Dezessete a quinze. Essa foi a tentativa da chutada de meio. Que o Spencer tinha pedido. Só que o levantamento da Camila foi muito... Muito, como a gente fala, barrigudo. Ele tem que ser mais rasante. Sobre barrigudos nós podemos falar, Kaká Vizó. Aí sim. Aí também não, né? Tudo bem. Sobre cabelos não temos moral. Mas sobre barrigudos a gente pode se divertir, sim. Dezessete a dezesseis. Não deu, né, Kim? Saco da garotinha, Alexandra Lazit. Subiu. Deu pancada. Eita. Você tem absoluta certeza disso, Kaká? Não quer pedir ajuda aos universitários? Nada? Não tenho certeza. O Juiz de Linha foi o famoso de bola nossa agora? É, eu acho que foi. Queria ver o replay desse lance aí. Bola nas mãos da Antônia Evite. Praia agradece. Dezoito a dezesseis. Saco foi da mais rara. Ah, mas não podia ter ficado no meio do caminho a Mari com essa bola. A bola acabou ficando um pouquinho curta pra ela, viu, Hugo? Não teve o que fazer. Ela ainda se projeta pra bola, mas não consegue corrigir. A gente viu que o braço ficou curto, né? Costou novamente o placar o Canis. Dezoito a dezessete. Camila no meio pra Nath. Explorou o bloqueio. Ponto do Praia Clube. Dezenove a dezessete. Vai trocando bola. Vai trocando bola, Praia. Que tá bom. Como se fosse tão fácil assim, né? Olha lá pra Nath. No meio explorou o bloqueio. Simples ali da Schuster. Tentou ainda a defesa. A Centone não conseguiu mais um ponto do time brasileiro. E ele tira a Camila e tira a Mari. Dezenove a dezessete. Tá voltando pro jogo a Juliana. Vai pro saque, a levantadora titular do Praia Clube. Apenas de vinte e um anos. Um metro e setenta e seis. Essa é uma altura excelente. E o saque dela foi melhor ainda. Sensacional o saque da Juliana. A gente tá secando e acho que tá secando bem a Lazic. Ela não consegue virar uma bola. O saque dela não tá tão legal assim. A recepção também não. A gente só está relatando. Mostrando o que ela está fazendo em quadra. Ela não entrou bem no jogo mesmo, né? Enquanto o técnico achar que ela tá bem na partida. Deixa lá. Vai, vai, vai. Eu vou mandar fechar o microfone dele, cara. Ele tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem. No finalzinho ele soltou mais uma. Vinte a dezessete. O Praia vai vencendo o segundo sete. Vai virando o placar e vai fazendo dois a um. Mais refeixada na Nath. Concentradíssima. A camisa número três do Praia Clube. Saque da Juliana. Nas mãos da Antônia Evite. Se chega a Redondinha, ela levanta pra Centônia. A Centônia arredonda mais ainda. Ponto do Canes. Olha como ela subiu. Tirou do bloqueio duplo. Meteu uma diagonal na bola. E aí não tem defesa, né, meu amigo? Vinte a dezoito. Piscou bem. Piscou bem essa bola. Olha o Arcângeli. Pra virar, pra virar. Pra fazer mais um ponto. Virou e virou bem a brasileira Monique. Olha como ela subiu. Soltou o braço direito na bola. Tirando o bloqueio. Passou por dentro dessa bola. Vinte e um a dezoito. Primeiro sete, vinte e oito minutos. O segundo, vinte e nove minutos. Saque a Kim. Antônio Evite. É bom evitar, né? Vinte e um a dezenove. Mas tá bom ainda com a cabizota. Tá bom. E o time do Cane também, visivelmente, trocando a jogadora, já preocupado com a duração da partida, né? Quatro jogos, quatro setes muito disputados contra a seleção da Suíça, apesar de algumas parciais mais dilatadas. Então, já se aproximando aí do sétimo set jogado num dia só. Há três pontos de fechar esse terceiro set e fazer dois a um no jogo. Praia Clube de Uberlândia fazendo o vinte e dois a dezenove. Chegou a ficar cinco pontos atrás. Que agiu, buscou a virada. Essa já é um flashback, né, da Beyoncé? Tá bom. Marcos Toloni, de Porto Alegre, acha que o jogo vai pra cinco setes, viu, Hugo? Nós também achamos que a gente tosse pra que não. Mas tá um jogo com cara de cinco setes. Um abraço também ao Talmo Oliveira, técnico do SESI São Paulo, grande levantador da seleção brasileira, acompanhando com a gente esse torneio que ele dirigiu o SESI no ano passado. Talmo é mineiro? Talmo é mineiro de Itabira. Itabira, terra de Carlos Durumon de Adrade. Nessa Itabira? Conheço, já cansei muito naquelas ladeiras. Legal, ali é gostoso. Foi várias vezes a cidade de Itabira. Fazer transmissões esportivas do Valério, que um dia foi chamado de Valério Doce, da terra do Talmo. Revelou grandes jogadores, bons jogadores, futebol mineiro e brasileiro. Vamos voltar pro vôlei então, 22 a 20. É, já não é mais 22 a 20. 22 a 21, vamos lá pra ela. Voltar pro jogo, né? 22 a 21. Pode dar bola e não, porque... Você vê, francês, tem muita qualidade também. Sai o tempo solicitário, dessa vez foi pelo Spencer Lee. O jogo pra nossa Z2 a 1 aqui no jogo. Aí pra cima delas o terceiro jogo. Não cozinhe o galo, não. Seja agressivo, melhora um pouco a linha de passe aqui. Aparece uma primeira bola, estamos na rede 3. Aparece uma primeira bola, não é na chute. Tudo que nós estamos batendo de chute está rodando. Vai lá pra 1 mesmo e trabalha o município da lona. Vai lá. Mais uma vez o pedido pra chutada, né? No emprego do sonho. É um atendimento pra Centone, pra Partênio. Pra Partênio e Eneva já tinha passado aí também por esse tratamento. Solta o braço, solta o braço dessa bola, Michele. Deu defesa, que pena que deu defesa, porque veio pancada do outro lado. Se couber a bola tá, você é a mais aí quem vai pra bola. Quem tem que ir é a Ju. Não adianta falar pra Michele ir que a bola é dela. É a segunda bola, né? Tava pra ela aí pro jogo. 22 a 22. Passou de novo. Empatado o terceiro sete. E assim segue a humanidade, assim segue o jogo. Com muito equilíbrio desde o seu início. Olha, filha, devolve a bola. Boa recepção, Juliana. Levanta. Solta o braço. Kim! Quando a Kim vai pra bola, a gente já espera, assim, aquela pancada na velocidade, né? Tanto que eu já pedi pra ela soltar o braço, mas ela sabe o que ela tá fazendo, né, Kaká? Muito melhor do que eu. Porque se fosse o contrário, eu que estaria jogando lá. Olha o que que ela fez. Quer dizer, olhou, observou o espaço vazio e pingou a bola. Importantíssima na reação do Praia Clube, né? Oito pontos já dela em um sete e meio. E agora vai pro set point o time brasileiro. E a Partênio, na recepção, deu esse ponto pra Munique. E pro Praia Clube, vinte e quatro a vinte e dois. Vinte e quatro a vinte e dois, set point pra fazer dois a um no jogo. Munique. Lá no fundo, na Partênio. Não foi boa recepção. Antônia Evite teve que buscar essa bola. Passou a Lazic, deu defesa brasileira. Bola na ponta, solta o braço nela, Michele. Não foi dessa vez. Vinte e quatro a vinte e três. Que jogo equilibrado. Será que não vai dar pra vencer um sete com a diferença de três pontos, pelo menos? Antônia Evite, a levantadora no saque. Paikin. Vinte e quatro a vinte e quatro, Kaká. É, as duas equipes sofrendo bastante com a recepção nesse momento. E precisando se valer de bolas altas. E as atacantes não estão tendo a paciência suficiente. Essa aqui tá com muito credito no jogo. Trabalhar bem essa bola, Juliana. Pega. Vigésimo quinto ponto do Praia Clube. Vinte e cinco a vinte e quatro, Mags, um set point. Será que tá mais rara? Mags, uma rara também muito bem na partida. Dez pontos, sendo quatro de bloqueios, três de ataques. Concentração total mais rara. Sete points. Ah, não era dela a bola? É, ainda tem que corrigir, hein? É, tá saindo a náte. E essa bola vai pra Michelle. Então vai você mesmo, Michelle. Vinte e cinco a vinte e quatro. Sete points pra fazer dois a um na partida do Praia Clube de Berlândia. Michelle. Lá no fundo dessa bola. Que beleza. Difícil de mais a recepção. Dá partilho de novo. Ele errou. Veio de graça. Kim. Nas mãos da Juliana. Solta o braço mais rara. Ponto do Praia Clube. Fecha o set. Vira o placar. O Praia Clube vinte e seis a vinte e quatro. O terceiro set. Vitória do Praia Clube. Vinte e seis a vinte e quatro. Dois sets. A um para o Praia Clube. Ponte Esportes. O canal de todos os esportes. De volta aqui no Bande Esportes. O canal de todos os esportes. Vamos para o quarto. Que pode ser o quarto e último set do jogo entre Praia Clube e Canes. Estamos acompanhando o Top Vôlei Internacional. Diretamente da Basileia na Suíça. Já tivemos hoje o Krasnodar. O Dínamo Krasnodar da Rússia. Vencendo o Volero da Suíça por três a zero. Ivan Zimmermann transmitiu esse jogo. E agora é a vez da estreia do Praia Clube. A análise é de Kaká Bizoc. Olha, Hugo. O Praia Clube melhorou bem nesse set. Ainda precisa um pouquinho mais de constância. Quando recebe o saque do Canes. Está perdendo um pouquinho as oportunidades de rodar com mais facilidade. Mas é natural da estreia no torneio internacional. Acho que o time também está em fase de estruturação. Estruturação dentro da temporada. Vai ganhando com isso nesse torneio. E eu vejo a possibilidade de um set mais tranquilo a favor do Praia Clube. Se corrigir a recepção. Acho que a Kimberly Glass precisa ser mantida no time. Ela ao lado da Michelle. Conseguem dar uma referência de recepção muito melhor para o time. Ao contrário da Herrera. Que apesar de ser melhor atacante do que a Michelle. Ela não dá tanta segurança na recepção. A gente acompanhando as instruções do Spencer Lee. Elas estão voltando para o quarto. Que pode ser o quarto e último set do jogo. Mas que jogo, hein? Entre o Praia Clube e o Canes. Olha, 28 minutos no primeiro set. O Canes venceu por 25 a 23. 29 minutos no segundo set. O Praia venceu 27 a 25. 30 minutos no terceiro set. E o Praia fez 26 a 24. E o pessoal aqui pelo Facebook pedindo a Letícia Rage no time. Letícia Rage que é a central de 1,89m de altura. E parece que a jogadora mais alta não. Temos aqui a Aline. Que tem 1,96m. Que também é a central do Praia Clube. 1,90m tem a Kim. Mas é uma altura considerável, né? 1,89m, principalmente para as mulheres. 1,89m eu não olho para baixo, viu, Cacá? Tanto medo que eu tenho de altura. 2,1m praia. Vamos para o quarto set. Pegaram, hein? Vibração ali da Susti Volt. Olha, no meio a Nath. A bolinha curta, ela subiu no mano a mano. Bloqueio simples, ela pegou. A Partenio continua no jogo? E parece que sim. E parece que ela inclusive está sacando. E a Partenio que está sacando. Deixa eu tirar essa dúvida. Não, não. Não é a Partenio, não. Identificaram para a gente quem estava no saque. Mas a Partenio está em quadra sim. Está, né? Pensando já no desgaste, viu, Hugo? Aí a Neva acusou ali uma dor na panturrilha. E para preservar, lógico, melhor mexer. A Partenio continuar, né? Antônio Evite tentou a defesa. Não deu 2 a 1 para o Praia. De novo a bola da Munique. Para você que chega nesse momento aqui no Bande Esportes. O Praia Clube virou para cima do Canes vencendo por 2 a 1. Representa o Brasil na competição. E vamos juntos com o time de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Aliás, teve uma manifestação aí na rede social, no Facebook. O pessoal do Triângulo Mineiro acompanhando. É o Vinícius Martins Dias. Diz que fica muito feliz quando falam do Triângulo Mineiro. Que é uma região belíssima, né? De Minas Gerais. Uma região muito rica. E a cidade de Uberlândia é a principal cidade. Nesse momento sou muito xingado em Uberaba. Não tenha dúvida em relação a isso. Mas Uberlândia é uma cidade mais populosa. É uma cidade muito bonita, assim como Uberaba. Assim como você tem ali também Araguari, bem ao lado. Um pouquinho para baixo você chega em Araxá. Que é um lugar muito gostoso. Você conhece bem aquela região com a cabisola. Não deu, hein? Não deu para a Lazic de novo. Ele está insistindo. O treinador do Canes, o Young Funk, está insistindo com a Lazic. Ela não consegue. Ela não entrou bem no jogo, infelizmente, para ela. Olha onde vai buscar essa bola, Antônio Evite. Vai vir de graça. Para trabalhar essa bola, passou o Arcângeli. Nas mãos da Juliana. Maihara novamente voa. Coloca a bola lá embaixo, marcando mais um ponto para o Praia Clube. O saco foi da Munique. Complicou a vida. Complicou a vida da Antônio Evite. Ela tentou consertar tudo. Já está parado o jogo. Rede da Juliana. 4x3. Era hora de fazer um 5x2. Isso ia ficar legal, né? E foi mesmo. Você tem alguma dúvida, Cacá? Nenhuma. Saco da Partênio. De graça. O ponto para o Praia. Agora sim, o quinto ponto. 5x3 para o Praia Clube. Não pode dar muita oportunidade, não, né? Você já fez o 2x1. Já virou o placar. Agora mata em 3x1. Tem que jogar tudo para evitar um tie-break. Não seria nada legal. No saco novamente. A Michele. Vai vir de graça essa bola. Demorou demais a perceber ali o bloqueio do Praia. Quando a Maihara foi, a Antônio Evite já havia subido. É a Liaquim. As duas. Aquele segundinho, né? Aquele meio segundo. Elas demoraram a perceber aí. Fez a diferença a Antônio Evite. E a Xuste que veio para o saque. Liaquim já colocou lá embaixo essa bola. Ponto do Praia. 6x4, Praia Clube. Seria interessante também, Hugo, que o jogo terminasse logo. Porque, lembrando, amanhã o Praia Clube tem uma partida contra a Seleção Suíça. E na sequência, em se classificando, tem a semifinal. Então, dois jogos que não vão ser fáceis. Que um desgaste também excessivo na noite de hoje, né? Agora são 9h30 lá na Suíça. As jogadoras até chegarem em hotel, descansar, jantar. Seria de muito bom grado que a partida terminasse rapidamente. Até o foco dessa bola, Nath. Deu defesa. Bola brasileira, do Praia. O jogo está parado. Comemora as jogadoras do Praia. O sétimo ponto do time de Uberlândia. Ele deu quatro toques. É, a bola bateu só na rede. Realmente, a bola bateu só na fita. Essa imagem é claríssima. A Nath logo acusou, dizendo que não houve o toque no bloqueio. Recepção da Ianeva. Pegaram a Partênio. Para mais um ponto. Para o oitavo ponto. Solta o braço, marca mais um ponto aqui. Opa, ela está pedindo ali que o ponto é do Praia Clube. Porque a bola bateu na ponta dos dedos, no bloqueio. E a confirmação, oitavo ponto do Praia Clube. Oito a cinco. Ó, está mais ligado, mais aceso. E pela primeira vez no jogo, marca o oitavo ponto. Primeiramente, o Praia Clube do que o Canis. Deu para entender ele, dizendo, pode ir. Tentando corrigir a recepção da Partênio, né? Mas eu acho que nesse nível, Hugo, quando o técnico se preocupa em corrigir tecnicamente, é porque a coisa está ruim, né? Eu acho que essa recepção aí, você vai aprendendo na base, né? Trabalha alto lá. Fundamento. E tem que ser trabalhado lá atrás. Não adianta você querer corrigir a técnica durante o jogo. O tempo, o fundo vai basar. A outra, tá legal? O praia! E aí o Spencer continua pedindo variação das jogadas de meio, para que a vida da Nath e da Mayhara fique facilitada. O placar é esse que você está vendo. O praia virou o jogo. Perdeu o primeiro sete, vinte e cinco, vinte e treze. Venceu o segundo, vinte e sete, vinte e cinco. Venceu o terceiro, vinte e seis, vinte e quatro. Vai vencendo o quarto, sete, oito a cinco. Vai caminhando para fechar o jogo. Já rompida a barreira do primeiro terço. Vamos para a metade do jogo, né? O segundo terço do jogo agora, o intermediário. Foi ali para a pingadinha, esteu Perardi. Deu defesa do praia. O nono ponto, vai lá. Vamos trabalhar nesse bloqueio agora. Triplo bloqueio brasileiro. Segurou o ataque francês. Antonia Evite virou do outro lado para a Lazic. Deu bloqueio, deu ponto do praia. E de novo quem errou foi a Lazic. Quem mais acertou nos ataques do Canis foi a Centone. Centone já tem vinte e seis pontos, Hugo. Ela praticamente ganhou sete, né? Em compensação, não sei se você tem essa estatística aí. Quem mais errou, eu arrisco. Sem medo de errar, que foi a Lazic. A Lazic e a Ianeva. Quatro erros cada um. Tem gente nova ali no Canis, a gente vendo que... Agora é a Rebeca... Não bastasse uma, ele vai de duas, hein? Alexandra Lazic. Ela estava no jogo, ele coloca, me parece que é a Rebeca Lazic. Camisa número 14 também. Mas entrou no lugar do irmão. Ah, então tá bom. Não, não, não. A irmã acabou de sacar, é verdade. Tá aí, ele... Por falta de uma, ele colocou as duas. Se entrar no mesmo nível, o Praia vai agradecer ainda mais. Dez a seis. Olha que bacana, Hugo. A gente falou do horário lá. E quem escreve pra gente é a Ana Cristina Porto. Levantadora. Passou por várias grandes equipes aqui do Brasil. Vôlei Futuro, São Caetano. E tá jogando na Suíça. Falou que tá acompanhando o jogo pelo Bando Esportes. Manda um abraço. E um abraço também do Romeu Beltrameli. Que foi técnico de seleção paulista brasileira. Ele tá trabalhando lá na Suíça. E ela fala que lá são 22h36 agora. Bom, é aqui no horário brasileiro de verão. Horário de Brasília. Pelo meu, 19h40. Posso pagar a última prestação ou não? Acho que sim, né, Cacá? Então, um abraço ao pessoal que está aí nos acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela companhia. 11x7. Quatro pontinhos à vantagem do pré-clube nesse momento. Essa bola rápida no meio da Nath. Deu defesa. Vai vir de graça essa bola pra trabalhar bem. Juliana. Nath. Jogou de Levantadora. Tirou lá de trás a Michelle. Buscou o fundo da quadra. Resposta do Canis. Pega essa bola. Juliana não deu. Ela tentou. Tentou ajudar a Tássia. Não deu, mas tá bom. 11x8. E o Spencer Lee participa do jogo o tempo todo, hein? A Parten acertou uma também, hein? A italiana Parten. Dessa vez ela tirou muito bem do bloqueio. Vai pro SAC Stooper-Arts. Michelle. Nath na pancada. Bola voltou do outro lado. Se não deu pra Michelle, deu pra Monique. Décimo segundo ponto do Praia Clube. Olha, a Nath explodiu essa bola. Voltou pra Monique sem bloqueio. Sem medo de errar. A Lazic quem tentou a defesa e não conseguiu. Só que dessa vez não foi a Alexandra, né? Foi a Rebeca Lazic. Que pena que foi fora essa bola, Kaká. Olha como acompanha o bloqueio. E pegou, hein? Acompanhou e pegou a Monique. Que pena que foi fora essa bola. Saco da Rebeca Lazic. Juliana. Monique. Só pingou. De longe, de longe. Dá pra trabalhar essa bola. Juliana. Kim. Monique. Lá no fundo. Se complicou um pouquinho o Praia. Tem que ter a defesa. Bola pingada. Buscou bem a Tássia. Pegar como, né? Décimo terceiro ponto do Praia Clube. Virou muito bem essa bola, Michelle. Levantou a Juliana. Michelle subiu. soltou o braço direito na bola. Não deu defesa. O Kaká tira uma dúvida minha aqui. São quatro gêmeas. É muito, né? Pra um jogo só. Tem que guardar todas as anotações. Não é todo dia que você vai ter a oportunidade de fazer um jogo com quatro gêmeas. Dois pares, né? Pode ficar bem claro. Lados separados, né? Rebeca Lazic e Alexandra Lazic do lado do Canis. As camisas 11 e 14. E a Michelle e a Monique 15 e 16. 16 e 15, no caso, né? Do Praia Clube. E a Monique foi na maldade, hein? Você achou? Hugo, eu acho que tá passando na cabeça do fang técnico do Canis. Vamos ouvir o Spencer. Nós estamos cinco pontos na frente. Falta 11 pra acabar, não muda a postura. Toda bola, toda bola que tá trabalhando no fundo, tá legal. Trabalha a bola dentro da quadra, que elas perderam aquele volume no jogo. O time do Praia Clube domina a partida. Deve fechar o jogo em 3x1. E isso já passou na cabeça do fang, o técnico do Canis, que até já recolheu. Tá sentado ali, bonitinho. Ele tá pensando no dia de amanhã. Ele tem uma final, uma semifinal muito difícil, provavelmente com o Dinamo Krasnodar. E ele tá aguardando o time pra esse jogo. Tá, tudo bem. Tá 14x10. Só que a gente havia conversado antes que poderíamos ter um jogo de 5x7. O assinante do Bande Esportes também se manifestou, acreditando no jogo de 5x7. Quando terminou o terceiro set, você disse que seria um 25x13, por aí, pro Praia. Se der 25x13, eu paro, hein. Fora essa bola. 15º ponto do Praia Clube. O ataque de quem? Quem que atacou? Quem que colocou essa bola pra fora? Partenian. Não, não foi a Partenian. Foi. Foi a Lazic. Foi a Lazic? Foi a Lazic. Olha lá no meio. Não, me derrubou. Foi a Partenian. Foi a Partenian. Não é que fecharam mais na Lazic, na camisa número 11. É que tá no jogo há mais tempo. Alexandre Lazic. Ela, agora, explorou bem o bloqueio. Lazic acertou a mão. 15x11. Quatro pontinhos a diferença. A gente viu no detalhe a outra Lazic, a Redeca. Vamos lá. Vamos lá. Passa no botão. A manutenção à distância. Vamos lá. Vamos lá. Vai, meu. Saco da Xuxa. Vamos lá. Vamos lá. Não foi legal a recepção, mas consertou. Fez o que pôde a Juliana. Fez o que pôde a Juliana. Mais um ponto para o Praia. Décimo sexto ponto, Cacabizocchi. É, o Praia caminha para fechar, né? Bem mais inteiro na partida. Acertou aquela questão da irregularidade na recepção e no ataque. A gente viu por essa repetição bem mais consciente também na finalização. Não querendo derrubar a qualquer custo, mas sim achar o caminho mais eficaz. E é por aí. Bom, fechou a segunda parte do jogo a frente. Vamos ouvir o Spencer. E a geminha está na sua diagonal aqui. Momento bom. Very good moment for us. Momento bom para nós. We are playing with happiness and stay in this way, ok? Nós estamos jogando o quadro aqui. A vibração continua. Bom, ele dá uma instrução particular ali para Kim, né? Falando em inglês. Venhamos e convenhamos. Vamos sermos bem honestos. É mais fácil você aprender o inglês do que aprender o português. Se nós que somos brasileiros e temos a língua oficial que é a portuguesa, nós ainda sofremos bastante, porque não é fácil, realmente não é fácil. Vamos entender a situação ali do Spencer Lee. É mais fácil ele passar as instruções para Kim em inglês do que em português e correr o risco dela não entender nada do que ele está dizendo. São apenas oito países no mundo que falam a língua portuguesa. Olha o que ele disse ali. Seria 17 e 11. Seria lindo abrir seis pontos agora. Vai para quatro. Antonevich. Ana Antonevich. Recepção complicada nessa bola. Virou bem, hein? Trabalhou muito bem a Juliana. E a Nath completou o serviço. Agora sim, 17 a 12. Olha como foi difícil para Michel colocar essa bola em jogo nas mãos da Juliana. Não dá, não dá, não dá, não dá. Segurei bastante para me manifestar aqui, Cacá, porque foi a Lazite quem bateu nessa bola. Então você fica naquela expectativa de algo dar certo para o Praia, né? Mas dessa vez ela virou. As duas últimas bolas ela foi muito bem, hein? É uma jogadora nova, né? Você está brincando assim, 19 anos apenas. Mas nas duas últimas bolas ela foi muito bem. E o saque dela de novo, da Lazite. E a Nath para virar o jogo. Não deu, né? Não deu para salvar a Lazite. Ela fez o possível 18 a 13. Vai caminhando para fechar o jogo entre 7 a 1 o Praia Clube. Top Vôlei Internacional na Basileia, na Suíça. 26ª edição, estreia da equipe brasileira do Praia Clube de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Saktanati. Partênio nas mãos da Antonevich. Que bom, né? Tentou a Tássia, fez a parte dela, mas fica difícil. Que pancada, viu, do outro lado. Ali é este operato. Interessante ali. Você viu a estatística da Lia? Está viva essa bola, deu o jogo. Juliana virou de segunda, Juliana. Décimo nono ponto para o Praia. Destaque da Nath. Para fazer o vigésimo ponto, o Praia Clube. Antonevich. Lazite. Lá no fundo. Não deu defesa da Juliana. 19 a 15. É confortável a diferença no placar. Só não pode dar muito espaço. Mas na trocação de bola dá para chegar lá e fazer 3 a 1. Agora o saque é da Rebeca Lazite. Boa recepção da Tássia. Deu defesa, deu no fundo. Bola para o time francês. Veio de graça essa bola. O tempo todo o Spencer Lee, ele vai conversando com as jogadoras. Deu para a gente ouvir claramente agora quando a bola veio ali para a Mairara. Ele dizendo calma. Logo na primeira bola. O Luiz Carlos de Montes Claros, norte de Minas, pergunta se eu acho que o Brasil tem chance de vencer o torneio esse ano. Eu acho que sim. O Praia Clube é um time em ascensão, um time forte, com jogadoras competentes, um técnico competente. E eu acredito sim que não é fácil a trajetória. São concorrentes de peso. Mas o Praia Clube pode chegar assim, Luiz Carlos. Montes Claros, que fica no norte de Minas, cidade também bastante populosa, principal da região norte de Minas Gerais. E o povo de Montes Claros abraçou o vôlei. Eu não vou dizer a cidade, porque quando você fala a cidade, você pensa em governo municipal, outras coisas mais, né? Mas o povo de Montes Claros abraçou o vôlei com muita paixão. Epa, essa reação aí não estava no script não, hein? 20 a 17, deu uma travadinha agora, Cacá. Na hora de voltar para o jogo. É, as jovens irmãs Lazite estão se soltando. Enquanto tiveram o peso da responsabilidade de jogar um jogo equilibrado, elas sentiram. Agora que estava muito atrás, né? Aquela negócio, agora não tem mais o que fazer, pode jogar solto. Elas entraram. Elas estão se soltando. Aí o sorriso já vem no rosto, aí começa a ficar perigoso, né, Hugo? Começa a gostar do jogo, se sentir à vontade. Você lembra da fisionomia? Ela bem carregada, né? Ela bem carregada, de muita preocupação. De muita pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? É, vai sobrar para mim. Quem sumiu um pouquinho do jogo também foi a Kim. Está na hora da norte-americana voltar para o jogo. Botou o brasileiro, hein? 21º. Olha, a Camila veio para o jogo. E a Mari. E a Mari. E a Mari, as mesmas substituições. Que bonitinha, né, Kaká? São jogadoras realmente muito bonitas. Antônio Evite. Bola curtinha. Vai, Kim. Puxou essa bola. Camila, para Kim. Solta o braço na bola. Kim. Bola fora. 21 a 18. Três pontos. Três pontos. De diferença no placar. Quatro pontos. Para o Praia fechar o jogo em 3 a 1. E a Kim, que vinha tão bem, já errou três contra-ataques só nesse set. Justi foi. Camila. Ajeitou para Kim. Pingou essa bola. Antônia Evite. Lazite. Deu defesa. Camila. Vai, Camila. Mas não foi a Camila que deu dois toques, não. Foi sim, agora. Foi agora? É. Ah, foi sim. É, que mostraram a Mairara. Mairara estava as costas dela. Cai para dois. Cai para dois a diferença no placar. O Canis está voltando. Está gostando do jogo. Camila. Agora a Redondinha. Kim. Ela tentou de novo. Não deu. Ficou no bloqueio. Tem que passar essa bola. Passou lá no fundo a Tássia. Para montar a defesa. E montou bem o Praia. Finalmente pegou. Mari. E Mairara. Ponto do Praia Clube. 22 a 19. Voltou a pontuar o time de Uberlândia. É a Alexandra Lazici conhecendo o bloqueio da Mari, que é enjoado, viu Hugo? É um dos melhores bloqueios que eu já vi. De graça essa bola. De graça essa bola. Agora 23º ponto. Ali no meio da quadra, se vem de graça sem bloqueio, sem nada, mais uma vez a Nath vai fazer a diferença. Ela já fez isso em algumas oportunidades no jogo. 23 a 19. Agora ficou legal para o Praia. Apenas duas bolas. Apenas dois pontos. Agora vamos do outro lado. Slide is yours. Lonely. She's going to slide in the pinhada. Fly in the pinhada. Ele confundiu. Continuou falando em inglês. Por duas bolas o Praia Clube para fechar o jogo na sua estreia. No top vôlei internacional que você está vendo aqui no Bande Esportes. Somente no Bande Esportes. 23 a 19. Mari e Nath na rede. Vai sacar de novo. Seca que está mais rara. Recepção foi boa. Quando essa recepção vem redondinha, a gente repete. A bola vai para as mãos do Antônio Evite. É uma baita de uma levantadora, hein, Kaká? Sem dúvida. Principal responsável aí também pelas últimas campanhas do Cani. De 3 a 20. Ela é quem vem no saque. Antônio Evite. Camila. Se virou como pôde. Para Mari. Pingou essa bola, Mari. Tirou do bloqueio. Ponto brasileiro. 24º ponto. E agora a bola para fechar o jogo. E vem a Mari. Match point. É o ponto final. Ponto do jogo para fazer 3 a 1. Fechar em 25 a 20. Capricha, Mari. Difícil a recepção. Antônio Evite. Levantou. Deu bloqueio. Camila. Veio torta a bola. Passou para fazer a defesa. Bola nas mãos do Antônio Evite. Ficou no bloqueio. Bloqueio brasileiro. Acabou o jogo. Fecha em 3 a 1. Fecha o 4º set em 25 a 20. O Praia Clube. Estreia com vitória no top vôlei internacional na Basileia e na Suíça. O Praia Clube de Uberlândia. Vencendo por 3 a 1. O Canis da França. Perdeu o 1º set 25 a 23. E aí venceu todos os outros. 27 a 25. 26 a 24. 25 a 20. Vitória do Praia Clube. Vitória brasileira. Acabe só. Vitória merecida. Demorou para entrar na partida. Mas quando conseguiu sacar, bloquear e contra-atacar. Passou a dominar o Cane. O Cane se viu vencido. Mudou muito a equipe. Mas o importante é que o Praia Clube, principalmente com a atuação de todo o grupo, conseguiu a vitória. Amanhã entra contra a seleção da Suíça, precisando de uma vitória para ficar em primeiro do grupo e pegar o segundo do outro na semifinal. Muito bem. Final de jogo, vitória do Praia Clube. Vamos ficando por aqui, agradecendo ao nosso comentarista, Cacá Bizocca. Agradecendo a você também, assinante do Bandsports, que acompanhou a vitória do Praia. 3 para o Praia Clube. 1 para o Canis. Vem aí o Bandsports Online, com a apresentação de Celso Miranda. Bandsports, o canal de todos os esportes. Vem aí o Bandsports, o canal de todos os esportes.